Que tava no inventário dele, eu fui lá ver, era sete pila, eu acho, ou menos. É oito, tá ligando? Pronto, né? Já iniciei a live. Tá liveando? Tá liveando. Tá liveando! Tá pelo canal do YouTube? Tá. Tá, filmem games. Tá no WhatsApp. Acessem, já deem o like, mandando em tudo que é lugar. League of Legends. Tem três likes, velho. Ah, não é, né? Tem o que eu que dei. Tem três likes. Tem o que dei de todas as vibes. Como que eu faço pra ver, velho? Só entendo. Vou montar aqui. É o canal. Peraí, eu vou mandar o link, peraí. Eu vou ver se tá pra mandar o link. Tá, tá pra mandar o link. Eu entrei no canal, e aí, o que eu faço, mano? Pera. Não tá aqui, mano. Tá aqui, liga o fio zoeiro ao vivo agora. Então, é isso. Mas se eu não entrar no vídeo, mano, tem 22 likes já e 3 deslikes. Sim, é por quê? É, velho, é, não, é pra você ver como o meu canal é foda. Não, é porque é de todas as lives. Ah, vai ficar... A gente tem que trocar a imagem. Depois você troca, vê a imagem, David. Bota aí, eu dou um logo. Cadê? Não tá aparecendo pra mim? Você não tem que entrar pelo seu canal pra... Você tem que... Pra você ver, você tem que entrar por outro. Mas, tipo... Pra você mudar, você tem que entrar pelo seu canal. Ah, vai ficar... É, mas não tá aparecendo nem pra mim no meu canal. Vai em gerenciador de vídeo, né, caralho. Tá bom. É, pra uma navegação anônima aí. Tem gerenciador... Ah, tá, liga o fio zoeiro. Cadê? É, editar. É, imagens rocked dig, velho. É... É, não, vamos mudar. Vamos mudar. Dá quantos tempos de delay? Sei lá. Os 10 segundos. Vamos testar. Não, eu dei pouco. Monetização. Não, não é monetização, tô louco. Não tá aparecendo aqui pra eu colocar a imagem. Ah, acho que tá uns 5 segundos de delay. Cara, é gerenciador. Não, não. Tôando a gente... Gelovlanciador. Acho que eu mudo então, porque isso é inútil. Ih, chamou de inútil. Eu não deixava, hein. E... Deixa eu botar o pendrive aqui que eu tenho a imagem. Não vou precisar salvar. É que o Gabriel que tá coisando. Coloca a imagem do David, aquela que eu mandei a primeira, velho. Não, não. Eu conto o meu achado de lol. Puta rola. Eu vou enviar a imagem pro Skype do Bloco. Eu já tenho imagem, cara. Coloca a do David Proface, então. Gelovlanciador. Caralho, eu peço. Aqui. Aqui. Tem que... Vamos mandar no Facebook. Mandar link aqui, Gabriel. Vai lá, tô entrando no Facebook. Ah, pega o link você. Vai se fuder. Aham. Mas é... Não. Eu mandei no grupo da sala o link, velho. Ah, manda pro Skype aqui. Pega o... Foda. Tá de boa a live aqui. Sei lá, tá aparecendo... Configuração de vídeo inválida. Deixa eu ver. Viu o YouTube. Vou botar isso aqui de lol, meu irmão. Ó o David com 100 mil inscritos. Tá de boa. Então foda. Deixa eu ver. Ah, tem até 720p. Tá. Tá muito favorável. 720p é... Tem que ostentar a ação. Claro, né? Pô, tem que... Edu, você tá com o link aí? Manda no Skype. Manda alguém link no Skype. Mudei já, caralho. Já mandou o Fint, veja a merda do link. Tá no Skype? Já mudei. Vê se eu mudei aí. Ah, tá. Foi mal. Não tinha visto. Aqui eu agredi. Não, tô Chilly Green. Não, vai... Vai, rapazes lá. Tá tranquilo, tá favorável. Tô foda. Mandando a ilha da macacada. Não, ele tá banhido, né? É. Sabe o que eu não vou morrer na ilha, velho? Porque na ilha não pode divulgar. Ah, vai tomar no cu. O cara colocou uma foto do MC Brinquedo e falou assim que pra não fazer racismo. É uma dele tomar no rabo. Nice. Foi banido, né? Ah, para. Ó, tem uma galera lá. Eu vou falar pro Gustavo. Na ilha, velho. Porque na ilha não pode divulgar. Ah, vai tomar no cu. O cara... O cara... Tá. Ilha da macacada. 2.0. Deixa eu... 2.0. Não sei. O ciclo renasce. Tem um monte. É, o ciclo renasce. Ah... Tá, tá tudo. Cadê as regras? Peraí, eu só vou entrar em uma personalizada pra ver, tipo, quando eu entrar no jogo você não tem que fazer outra coisa, rapidão. Uhum. Novo grupo. Ah, novo grupo aí, ó. Eu vou mostrar aqui. Nossa, que imagem velha é essa, hein, Gabriel? Ah, foda. São seis, tem que atualizar. Ah, mudei. Deixa isso aí mesmo. Foi a segunda que apareceu. Qual que é? É uma aí. Aqui tá do Rocket League. Não, pra mim já mudou. Negos, a... Idle Master na cara dura, né, Gabriel? Ué, o que que tem? Onde que tá aparecendo? Nem apareceu na live, tá fumado? Ali embaixo, ó seu cabaça. Ah, foda-se, foda-se. É o que o meu símbolo da Steam é diferente. Beleza. Como que é o símbolo da skin dele? Da Steam? Aqui tá normal. É que pariu. Não sinto. O Rubens falou pra chamar ele. Não é foda-se. Não, não. Deixa eu falar o vento não, velho. Fala, vai. Coloca o gordo na cara logo. Ele vai escutar. Não, mano. Ele vai estragar a live. Ele vai gordear a live. Coitado. Tá bom, seu ping, Gabriel? Eu não sei, eu acabei de entrar aqui. Porque eu quero ver uma parada só. É o ping também eu quero ver. Ah, ping tá tipo 82. Já tem seis pessoas assistindo. Ah, tá de boa, vai, foda-se. Você mandou, né? Quem tá assistindo, espuma nas ilhas. Não, tá de bofim. Podem saber que eu fui expulso. Ah, mas eu tenho que mudar uma parada ali, ó. Pera aí, eu vou ter que dar o tab. Vamos ganhar, não pode fazer ruim. Tá gravando. Sem comentários igual, né? Edivan, Edivan Navarro tá assistindo, velho. Mandou um salve. É, os comentários de todas as lives também. É. Ó o Rubens, mano. Sai daqui, Rubens, seu gordo. Não, o ping tá tipo 120 e pouco, mas tá normal. Tá de boa. Abaixo de 500 é choro, velho. Não. Abaixo de 500 é choro. Tá quanto, seu ping, Gabriel? 130. 130, sério. Tá de boa. Dá pra chocar. Não, tá de boa mesmo. Tá, coloca o Rubens aí, completa o time. Chama o Rafa. Eu tenho um challenger aqui, velho. Chama o Rafa. Tá, dele, mano. Ele vai se matar ali na casa. Moleque jogando a minha contena que é de ser vitruoso. Coitadinho. Queremos mitagem igual a da outra live. Entendedores se entenderão. Não, mas eu acho que... Ah, o João tá assistindo agora? Tá. João, é dessa live? Eu achei que era da outra live. Parado, aí tá perdado. Não vamos nem falar. Parou. Ô, gente. Ah, ah. O que? Mega Chouse. É o David de Mega Chouse, é? Não, não. Não. Vou ler que eu arrumei aí. Chouse que me, sim, velho. Que me. É Chouse que me, tipo. Minha é índio, mim não falara assim. Sou o mesmo. Sou o mesmo, Rafa. Alguém hostei aí a chamada no Skype, sabe? Pra ser melhor pra fazer a live. Eu hostei, eu hostei. Hostio? Vai se fum... Alô? 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 Bota o Baby. Sim. Assim fica melhor pra fazer a live. Rafael Millicard. Quem que é esse? Vai chamar o Rafa. Nossa. O Rafa ou o Corb? O Rafa. Rafa, vai jogar? Vai. Uau. Arreveza. Chama o Rafa, o Rafa e o Rubens e o outro. Pode ser. Ou deixa o David e chama os dois. O David que é o cara da live. Não, a live é minha. O que eu tô fazendo ela é minha. Que se foda. Me chama, por favor. Quem é? Verdade. Vai aparecer o Gabriel jogando. Vai. O melhor. Aí você tem que jogar a bote. O Rubens uma vez falou. Me chama, por favor. Me dá a DM na sua live do David. Eu dou. Tem como fazer meu. Não sei como é a DM. Ah, eu sei sim, eu acho. Me dá. Pera aí, cadê? Fala alguma coisa no chat. Ah, eu vou dar um aqui. Mandei o conto. Ah, eu sei, eu sei. Não precisa nada me botar. Oh, merda. Faz aí. Mandei dois. Essa é minha conta. Bota o Lucas também aí, vai. Bota o Lucas como a DM. E eu vou falar uma parada também e me bota já também. Caralho? Eu nunca sabia. Não, eu... É a parça, mas velho. Ah, então. E eu que tô fazendo a live? Chama o Rafael. Triste likes, mano. O que que são esses haters? Não, é de todas as lives. Chama o Rafael no Skype. Me bota aí. Me bota aí com uma DM também. Falei. Vamos aí. Rual. 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 Tua DM já, DM? Rual. É, era pra ser rola. Era pra ser rola. Mãe, tá na Globo. Me bota aí com a Globo. Quem que tá falando? Ó, só DM. Você expulsar as pessoas da live? Ô, agora é só DM. Já vê. Eu odeio expulsar as pessoas. Eu é você que dá uma faixa, mano. Ó, não só DM. Sai, João. Você deve ter... Não, você é o dono, caralho. Tá lá, owner. Como que eu faço pra expulsar as pessoas da live? Nossa, também não tem nem que fazer nada. Não, não expulsou ninguém, velho. Por que você vai querer expulsar? Não, eu não vou expulsar, mano. Eu só quero saber, velho. Tem três pontinhos lá. Lá, tipo, do lado do negócio. Vou silenciar esse... Nem sei a porra do nick dele. Edu, você é o grátis, Edu. Sou. Convida ele. Eita. Tá igual? Ah, tá no seu tio. Sou. Não quero esperar ver 20 minutos pra jogar. Meu Deus do céu. Rubens, tô aqui jogando, você não. Seu filho é da... Coitado, ele vai passar bem no cara. Me pega, Edu. A live já deu 10 likes já na live. Olha lá, foi pra quatro. Ele deu outro like. Quem que deu 10 likes? O Rubens, o gordo? Deve ter sido. Deve ter sido. Vou coitir ele. Coitado, meu Deus. Faz lives de Rainbow Six depois. É muito gordo. E se... Aonde você comprou o Rainbow Six? Faz de quatro. Depois eu comprou o P6. Vai Slap? Vai Starter? Faz quatro. Não, vocês vão do que? Eu posso. Eu vou lá, pode fazer. Vomite. Eu vou a The Carry. O... Onde é? O BIS comprou outro PC, velho. O que é o próprio, então? Ele comprou o iPhone, Edu. Comprou o iPhone 5C. Ele passou no ETR, ele comprou. Eu tava na madrugada com ele. Aí era meia-noite. Ele foi ver o resultado da ETR que ele passou. Eu tava na madrugada com ele. É, sério. Ele ficou até uma da manhã, mano. Aí ele acordou a mãe dele e falou que ele passou. Achei que a mãe dele ia espancar a ilha. Ela ficou mó feliz. É, então. Mãe, passei. Mãe, passei. Mãe, passei. Mãe, mãe, eu passei. Aí... Mãe, você vai dar o celular? Nossa, 4 da manhã, 3 da manhã. Puta da puta, dá o celular. Aí ele, no primeiro dia, dá pra... Qual o tablet? É verdade. Cara, é até que de Porto Feliz que ele fez. Ele passou em terceiro. A Michele passou. A Michele. Porto Feliz. O cara aqui é todo negro. Quem é negro? Quem é muito... Aliás, tu deve ser muito... Muito fácil. Nem deve. Eu queria perguntar quanto que é o mais 1. Eu vou dizer que ele colocou 3. Passou. Agora de plástico você... Deixa eu ver de quem. Com quem eu vou. Algum só precisa de uma. Não vou de cara. Você que é o suporte, David? Pega full... Pega full dano vocês aí. Não, eu vou top. Por que você tá de tanquente, então? Pô. Tanquista suporte? Nada. É, então... Dá pra fazer tanque. Dá pra fazer tanque. Dá pra fazer tanque. Dá pra fazer tanque, né? E pega ATP. David não sabe usar ATP. Não, não vou. Pô. Fala que eu sei usar ATP. Uhum. Tá de azul. Então, tá tão... Não, não vou. Não, não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Pô, pegaram aí, Yasu. Vou de Ruben. Tchau, Gabriel. Eu vou de Ruben. Você ganha uma coisa. Eu vou de Tringa. Não, não sei se eu vou de quê. Não, tem a pena na porta, velho. É só ATP, velho. Pode fazer ATP? Eu ando a canta. Não, para. Pega mal fight, Rafa. Vai com você. Ah, vai com você. Porque, David, vai com um top AP, velho. É. Pode ir. Isso, pode ser. Isso, isso. Nossa. Eu não tenho skin, mano. Eu não tenho skin. Eu não posso ficar sozinho. Eu não. Eu tenho. Eu também não tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho quatro skins da Tristana. Eu tenho skin mais fome. Eu tenho do dragão, só chora. Eu acho que eu tenho três do TF e três do Ezreal. Tá, a gente tá falando agora do jogo. Eu tenho a Tristana bombeira, só chora. Eu tenho uma quinta de combate. Tristana bombeiro, maior que tudo. Eu tenho o Tristana de graça. Eu tenho o Tristana boqueteira, e aí? Eu também tenho. Eu que dei essa skin pro Gabriel, boqueteira. Boqueteira. Não, é que eu ganhei na caixa. Sim. Deixa esse time sem skin aí, não importa. Nossa, olha, o Lucas não tem skin. Meu Deus, só eu e você, David. Você como é? Ah, mas depois eu aconfitei sem skin. Ah, depois é estranho. O nome do... O nome do Shogar ocupa tudo. É, então. Porque Shogar é a máquina de combate primo. Quando o meu sou egoísta. Aqui é Battlecast Prime Shogar. Battlecast Prime Shogar. David, o Gustavo falou pra você... David. David. O Luiz Gustavo, o... Aquele lá. É, falou pra você ir com a mãe do Rubens, que é a melhor paytop. Dá-lva. Dá-lva. O que é que a Michelle me chamava de Dá-lva, velho? O nome escroto do cara. Aí eu falei, vai se fuder, Dá-lva é o nome de puta. Aí o Rubens diz, é o nome da minha cara. Ele falou, o quê? É verdade, mano. Foi no... Nossa, nunca conheci ninguém que chamasse Dá-lva. A mãe deu o clube. Eu não conheço ela. Ninguém chama Dá-lva, ninguém. A mãe deu o clube. Hum, deve ser mesmo. O contrato é mesmo. Nasus. Meldo. Vem ser mó boqueteiro, galera. Ah, eu e o Edu nos fudemos. Por que, mano? Eu não me fudi tanto. Felipe, velho. Você vai ficar com o meu drunk. É chato. Traga de lane. Ó, a Dilma tá lá na live, velho. Dilma Rousseff. Ô, louco. É, Dilma Rousseff. Tem que abaixar os jogos deles, tio. Só... É, o Felipe. Meu Deus, David no top, GG. Meu neto estar jogando esse jogo. A Dilma virou índio. A Dilma sempre foi, né? A Dilma virou índio. Aquele discurso dela que ela fala a bola simboliza a nossa evolução para homo sapiens e mulheres sapiens. É, mano. A Dilma. Ajuda aí, David. Nossa, eu sou menor que a puta que pariu. Eu sou menor que o bicho... É, mas depois... Passar... Ô, David, o seu ping tá oscilando aí, velho? Meu ping tá 30. Meu tá 27. 25. Não, o meu tá baixo. Só que ele fica, tipo... Ele fica... Ele tá tipo 40. Ele vai em 40. Ô, louco. O David top, velho. Pode começar a trollar aí. Já perdeu a partida. Meu ping tá mais baixo do que o David. Coloca aqui na minha câmera, Gabriel. Deixa eu ver. Que porra ela passa essa? Tá, mas nada a ver. Tá nada a ver. É, então. Parece que tá coçando as costas dele. Só isso. Passando por um Yasuo. Meu irmão tá na internet, velho. Meu irmão também tá na internet. E eu não tô reclamando. O que é 50 megas? 30. A minha é 2. É nóis. E a sua, David, 8, né? A David? Não é 4? Não. Não, a minha é 6, na verdade. É da hora, Mark. Ó, eu perdi 4. É. Eles tem 10. Tem um monte agora. Ô, merda. É, eu falei isso. Você não acreditou em mim, velho. É, quando você falou, eu pensei que não tinha ele. Meu pai até ligou lá. Ele só olha que não tinha, mas aí o cara veio. Caralho. Meu pai vai aumentar. Alarmark é negócio do alarme aqui da minha casa. Ah, vlá. É de alarme, mas também tem internet. Sim, é mó bom. É a melhor internet que eu já tive. Qual? Alarmark. Nossa. Não, ó aqui em São Paulo, óbvio, tinha bem melhores. O que é que vai ter um monte aí? Certo, viu? Ô, caralho. Nossa, o porte porque é mais ruim. É o lag. Mano, mano. Acho que a TP caiu, velho. Não, ninguém caiu. Não, ele é do outro time. Vai morrer. Não, vou. Não sou nada, para de ver o meu jogo. Coloca seu farm aí. Caralho. Caralho. Puta merda, eu fui desviar. Me fudir mais. Gastou o que eu consigo. Tá um pingando, eu vou passar pra você. Ganho, caralho. Caralho, eu liço aqui, velho. Bobaz. Gastou tudo, fudido mesmo. Ih, morreu. Deixei morto. Ih, morro. Eu falei que jogar contra o Liga é merda? Ah, foi por causa do leicinho. Leicinho. Caralho, não é leicinho não, é xa ou de... É, xa, porra. Falei errado. Ganho que só nível 18, velho. Não, dá nota. Vou farmar essa aqui de porra. Morre, mas não pede a cataputa. Como é que eu tava formando na minha lane? Não formei nem eu até. Tá pegando meu xp, velho. Vou passar aqui. Ah lá, o Guilherme falou assim, eu não tenho graça. Exato. David. Ih, olha lá, olha lá. Eu acabei que ia chegar na casa, avisei, olha lá. Morreu assim. Olha lá, vamos se fudar. Por favor, por favor, xinzal, sou seu amigo. Por favor, xinzal, sou seu amigo. Vai jogar a Rubens, aí se tambor. O que que eu vou com uma parte agora? Y. Nossa, mentira que não pegou esse aqui, velho. Verdade. Ah, mano, vou roubar desse jogo, velho. Jogo ruim. Satisfa não, tá chato. Satisfa não, essa Lux. Opa, Rorde pra nós aqui. Opa, só vai. Ah, por que eu tô tentando caminhos, meninas? Basta pouquinho. Bate, bate, bate. Ah, bate aí. Já foi. Já pisa que você vai. Ah, de novo, velho, sério? Ah, vem aí, peraqui, ó. Vem aí, peraqui, ó. Ih, de novo. Ih, de fudor. Porra aí, ó, perdemos o game já. Ah, vai, Gunk aqui, né, velho. Como é que eu vou gunkar só a bota, seu, porcinho? Vai não, é mau fight. Vira. Fiz, ele tá indo um bote aí, ó, dois. Ih, bosta. Eita, ele é minha, porra. Olha esse negócio. É o barraca no mid, velho. Ó, o cara vai fazer aqui, e aí quando eu botar nada dele, ele já vai estar aqui na bunch preparado pra gunkar. Claro, sistema. Então... Ele é muito perigoso, ele é muito perigoso. Clica, eu tô aqui, ó. Nossa, eu cheguei embaixo da torre agora, velho. Ela tá lá em vocês, ela vai se daivar muito hack. Ela não vai me daivar. Vai sim. Por que você não pega o catapulto? Precisa usar o ataque, ó. Tá aqui no laranja. Olha essa merda. Caralho, minha mana tava foda, mas agora tá de boa. Suba na vez. Tá, oi, David, ele ia ser do baixo, né, eu acho. Vou até a hora dar aqui. Se putinho chegar aqui, viril. Já tô preparado. Porra, minha tropa tá avançada aí, fode, né. Tropa de menino, você quer que eu morra. Eu não vou puxar essa dele. Edu, o Thay, você também... A gente não mata ela junto. O que é? Eu acho que se eu ganhar essa ult e você também, a gente não mata essa Leblanc. Eu acho que mata. Só se ela escapa da ult, velho. Ela vai usar o W e a ult. Daí sai do... O que é? Tu vai combater tudo pra ela ficar de boa. Onde vai mais dar certo, mais é o bot. Relaxa, eu sou o Rage, a ult de Leon. Bem, eu sou dando last hit. Eu sou todo um last hit e ela consegue ainda... Merda. Eu acho que foi assim. Eu acho que eu esqueci se eu vou feedar esse borreco, tá mano? Morri. Vem pro mid, Rafa. Ah, vou lá ajudar o David. David, qual é que eu tô chegando? Minha presença irá botar medo. Perdi. Falei? O Minion deu ataque antes. Perdi todos os Anons dali. Falei, eu também. Ah, sim, sim. Tô começando que é a Ashe, pelo menos. Você já morreu, Lucas? Fica aí por onde tem o que é o maluco. Só tô ganhando a minha vida. Fica aqui. Não, segue, segue, segue. Pô, depois faz um Rural. Apera ele dá a volta, David. Meu Deus. Pai, dá puta puta aí no Ví. Vou ser soldado. Eu do que? É blue? Não, né? Eu quero a porra do Gunk, filho da puta. Como é que eu vou te levar em você, velho? Meu Deus. Ó, primeiro eu vou bater. Depois eu vou ver. Ainda fui ganhando duas vezes, velho. Daí eu vou dar de novo. Se for que o caia ela, ele vai xingar eu. Fala. Puta. Pô, o cara tá aqui, ó. Meu Deus, Rafa. Ah, não reclama. Você não ganha, velho. Como é que eu vou ganha com a cabeça daqui, velho? Não sei, mano. Dá o que, filho da puta? Dá, se vira. Pronto, daí o que? Nossa. Meu Deus, moleque inútil. É o Rubens que é melhor que você. Fica mais aí. Sem tretas na live. Não, com tretas assim fica mais legal. Check aqui um x1. Check aqui um x1. Rafa, o Rubens, quem ganhar, acho que... Ah, eu tô nem versículo, então. É, Rubens, chega aí. Né? Ih, Rubens, vai deixar Rubens? Eu acho que o Rubens me tá aqui, no ar. Caralho. Estuprado agora. Aí, o Rafa vem e puxa a porra da minha lane ainda. Deus, velho, que lixo. Calma que eu tô de hoje que eu vou pegar... Você quer que eu feed a lane, né, velho? Você quer que eu feed a LB mais ainda? Pronto, é uma bosta, criança. Vocês entendam isso. Põe na Ia dos leis de farmacê... Ah, você não vai vir aqui. Seu nome é Rafa. Ah, então eu vou guardar mesmo aqui, é por favor. A catata? Não, é, eu tava longe. Você pegou pra você. Vem logo, Rafa. Bota uma morde aqui, Lucas, que tá entendo só que você... Lógico, você puxou a dele. Claro, tudo isso. Vai, toca aqui. Tá, agora eu tô com ult. Caralheste, tá muito chato. Sobe, velho. Só agora. Esperezinho, esperezinho. Oi? Cadê o... Eu ia pegar, mas... Deixa eu farmar um... Espera aí, vou ganhar dinheiro. Eita. Vou te dar pra aqui. Ok. Até põe no maluxo aqui. Mas esse luck não quer mais jogar. Sim, eu vi. Só porque você ia jogar a próxima? Ah, peraí, eu tô... Tinha que pegou esse aqui, mano. Você vai te usando a barriga. Me... Meu Deus, não. Tá dizendo. Eu vou base também, que você foda a torre. Caralh, velho. Você tá mó competitivo aqui no top. Ah, deu erro. Não tem erro. Por que o nosso mid tem um suporte? A gente chega aqui, mano. É igual um fantasma, velho. Eu faço W top. Você chega ultando, mano. Claro. Você fala, vai, Edu e já ultou. É, tem que botar medo. Aí, cara. Não conseguiu ultar. Não deu range. Caralho. Eita. Psss. Comeu? Que isso? Você não... Você não tá comendo Minion, David? Você tá pequenininho. Não, eu tava quase... Ah, sim. Eu tava sem mana. Eu tava guardando pra matar ele. Você comeu ele, então? Tá macheta. Nossa, 2672 de... Dinheiro. Caralho, achei que você tava com esse tipo de... É, então... Ou de vida. Toma, gente. Eu faço... Eu vou fazer bastão de danas, velho. Vai fazer... Você vai fazer o quê? Tank ou AP, David? AP, Tank. Essa LB tá muito bugada, velho. Merda, eu não tenho ódio. Eu vou fazer bastão de danas, velho. É o certo, porque... Não, bastão de danas, velho, beleza. Meu Deus, que vadia, isso é o... 3-0. Se eu tirar pique, não vem pra cá. Eu vou começar a estacar, velho, a coisa. Eu ia roubar, né? Eu ia. Ah, o XA, o caralho. Vai, eu vou te dar uma vidinha. Eu flechei daqui, eu não sei se é que ele é meu matão, não. Você quer saber, talvez... 10 segundos ult. Vamos assistir o replay. Eu tô sem ult, ó. Eu errei a ult? Eu não errei, mas eu tive que ultar pelo... Eu não precisava ter flechado. Caralho, o Lux é muito chato. Caralho. E tomamos o dive. Eu achei que a gente ia tomar dive também. Mano, bota uma ward ali, velho. Eu guardei ali. Cadê a dive? Isso não é coisa diferente. Edu, tem né? A gente não vê, Edu. Você tem nobs? Uhum. Já? Uhum. É muito... Olha, Edu, ele tá aqui. Vem cá, vem, vem. Olha, eles não dragam, não dragam. Não, tem mais de aqui, ó. Pronto. Bora do drag aí, ô. Não tem. Só segundos. Eu botei a minha no... Onde eu vou dele? Meu Deus. Vou botar a cara. Soca! Sem ult ainda. Olha lá. Olha quem tá aqui no mid. No vitário. No vitário. É o pitman. Eu botei a minha no... No toque, no red. Errou. Ou vai ficar no Edu. Bota ali, ó. Deixa ela pular. Puxa a Lene, filha da puta. Vai! Eu tô virando homenzinho agora. Tô crescendo. Ela não puxa, velho. Rafael, dá pra gankar aqui, não? Tá bom, ouro? Oh, agora eu vou lá também. Ah, eu também. Sim. Vai, vamos lá. Vamos lá. Olha, eles sabem que a gente tá vindo. Agora sabem mesmo. Botei a... Botei a... Botei a... Botei a bagulha. Vem cá, vem lá. Cortei, eu... Achei. Hum? Ah, tá vendo a LB e o xinzalafim? Tem um arde aqui? Não tem... Cipa... Não sei. Acho que não. Então, fica aqui. Achei. Ah, não! Socorro, puta! Foca esse mesmo, foca esse mesmo. Sai, Lucas. Sai, sai. Cadê esse lixo na companhia? Ué? Você tem rio? Tenho nada. Nossa! E essa cagada? Cagada nada. Cagada nada, aham. Puta cagada. Nossa, olha isso! Muita cagada, Lucas. Muita cagada. Vai se fuder, moleque. Limpa o rabo aí. Muita cagada. Ha, moleque. É só o LED? É de plaza no soled. Ah, moleque. É de plaza no soled. Caralho, falei meio nada aqui. E aí, David? Ainda tá no Projeto Maromba? Sim, senhor. Não tem férias no Projeto Maromba? Não, senhor. Eu vou te falar que entrou uma noira na academia brutesca. É? Sem brincadeira, mano. Nossa senhora. É o mais bonito que eu já vi até agora na academia. É bonito que a irmã da Bia. Boa. O Gabriel já criou o red? Ih, calma aí. Cadê o nosso, cadê o nosso? Tá dentro da minha barriga. Caralho. Caralho. Que graça. Que graça. Edu, eu vou glue, daí meu ult vai tá aqui. Deu eu vou aí. Eu tô sem ult. Ah, então vai base e compra aí. Que item. Fechar a bota? Gull. Sei lá. Uma coisa. Eu preciso diminuir, eu quero comprar uma poção de negocio de vida pra ficar brutesco do tamanho do além. Compra elixir de ferro. Não é assim elixir de ferro, só que eu preciso comprar elixir de ferro quando eu to com stack level 4 e eu como mais duas vezes do tamanho do além. Caralho, olha tu que merda. Não sei, mas a toa já vai cair. Não, o Ashe não caiu não. Tem um xinzão aqui. Ó, avança um pouquinho, David. Bota o áudio aqui. Eu vou gastar a vida mesmo. Caralho, David, to indo. E o que elas estão? Ela morre também. Tá meio lag. Quer tentar pular nelas? Você tem ult, né, Lucas? Morrer a gente não morre. Tem 4, 3, já tá muito perto da sua. Será que desceu pra 3, que merda? S6 é o máximo? Eu to com curar e... Esse traco rápido, minha ult falta a cada 40 segundos, eu acho. Eu to com ult, flash e curar. É, toma um desengage deles. Espero de poder gastar o W. Deixa ela no bot, Edu. Caralho, peraí. Mas eu vou mostrar o que vocês estão fazendo. Mas eu vou mostrar o que vocês estão fazendo. Peraí, espera, Edu. Já correram pra 2. Edu, bora lá. Cê já pensaram que o nosso time tá muito escroto, porque, tipo, a Leona vai ter... Leona, Malphite e... Sugar. O nosso acaba o ultimo deles. Yasuo. Aí o Yasuo e a Cristiano. E o Aranguejo. Cristiano dá o Lincec. Ai, merda, usou o Hill. A gente tem que ter matado. Ela usou o Hill. A gente tem que ter matado. 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 Não é igual o Angelo. Se ela não tivesse usado o Hill, a gente matava. A gente tem que ter matado. A gente tem que ter matado. Rafa, desce aqui. A torre tava fudida. Só fica a mid. Esse negócio aqui, que eu vi que ele botou o Ard. É, tá vendo aí. Tem ninguém que vai assistir nessa merda. Não, só tem o Ard aqui, ó. De lá tirar. Tô descendo. Eu acho que ela tá vindo de encontro também. Você tem ult, Rafa. Espera aí. O que será que eu tô aqui? Cadê de Ward? Tem um Ward aqui. É, eu vou ir já ver se tem. Não, não tem. Vamos drive-a, vem cá. A gente tá com pouca vida. Rafa. Aqui, ó. Não morro. Vem cá, vem cá, vem cá. Puta. Puta. Tava lá esfumado. Digi... Nossa, o dedo é gostoso. Nossa. Braga, 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 braga. Feio do dedo. Nossa, que solado. Fudeu. Agora fudeu. Nossa, tá fudido agora. Agora também não curto. Vai falar que o meu aí pela parede não foi muito bonito. Tô sem smite. Vamos levar o meu... Isso que dá mais que o ult. Vamo ver o sac bot. Rafa, ganca lá no top. Você e o Yasui matem a porra do nada. Eu não sei como eu dei double kill, mas... Acho que foi no... Com a minha ult e esse do E, não deu? Não sei não. Eu dei a ult e o E já. Eu dei direto. Não vai cair não, David. Não é a minha? Tô fudido. Eu tenho um monopla mais sua agulha aí. Vai ser chato você ganha aqui. O Tanieri vai. Se o Yasui fizer a build do David, mano. Não tem como perder. Eita filha. Os damage. Não vai cair. Minha build tava certa. Nasus sem tank. Super acerta. Nossa. Eu tava fazendo tank. Só que tava muito difícil a partida. É. Porque você não tava tank. Não mata os minuto. Eu quero fome. Mas David. Já foi pra cima. Ah, já foi. Ele tá saindo, mano. Só agora. Essa moto aí. Ah, não. Tô dizendo que pegou. Pera aí. Lucas, sai. Sai, Lucas. Acho que eu vou pegar o blue, cara. Me dá o blue, rapa. De muita. É, opa. Tortou. Ele é. Vai te doar, tá caindo na blu, né? Ah, né. Pera aí. Fica que não foi a última. Eu tô indo bot, eu vou fazer esse blue com a bot. É, eu vou pela lane, pronto, peguei a mid, vocês viram minha jogada, velho? Não, ela não, eu só te laward. Volta não? Não fica avançado, David, se você acha que tá perdendo. Ele tá sem stack, tá sem nada. Eu tô sem ult e tô sem cura. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou botar na flecha direto já. Vai lá, nice. Só vai, só vai que eu tamo. Vai, 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 vai. Tem flecha, vai, vai, pode ir. Ai, foda-se, vou puxar. Vai, pronto. Vai levar na torre, da hora. Vou botar esse clima aqui. Ah, leva a deles agora. Eu vou base. 3 mil de gold. Sabe por que o Rubens é ruim, velho? Porque ele faz devoradora pra NASA. Oh, caralho, eu comprei duas botas. Ele faz devoradora pra tudo. É, velho, ele acha que devoradora é um item que vai ganhar um jogo, mano. Eu nem sei o que é devoradora. É, eu vou tentar tirar um pouco perfeito. Ah, tá. Sei, 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 sei. Ah, dourado. Eu sei. Era mais forte. Era 3 hit, agora 4. David, se você tá dando hit nos Minions e acertando ele, deixa você ganhando ainda. Sim, sim. Caralho! Acho que você tá morto. Acho. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pela, acho que fala todo mundo, moleque. Viu? Não, bote 9 zoominha, velho. Não, bote 9 zoominha. Tem um que tava morto. Deixa o quadro aqui. Segura a Chimite. Pegou um XP. Olha lá, me dá. Eu já farmei 45 pra você ou roubei muito o farme? Sei lá, eu. Acho que você roubei muito o farme, velho. Merda. Esqueci que essa porra me... Estoura. Achei que era uma venda, velho. Esqueci que aquela porra estourava. E dava... Torre fazer o farme. Merda. Sai, sai. Tem torre, só vem. Sai, sai. Tem torre, sim. Tem, velho. Se tem que tá cego, velho. Então, né? Eu falei e não era só o Chim porque ele tava naquela partida. Gravido. Agora, acho que já tá fácil. Pede meu Yuvion. Tira o olho. Hum. Achei que começou com o Runda. Vai perder por mais de Runda? Não vamo, não. Aff. Achei que você ia deixar. Achei que você ia ser bonzinho. Eu também, velho. Nossa, eu morri. Filha da puta, velho. Ih, cadê minha? Que peite. É, cadê minha? Tava morto, velho. Ih, não roubou nenhuma, velho. Muito cacete. Ah, grava, grava, velho. Ai, tu tá me alegre, velho. É claro. David, fica recuado, cara. Sabe o que tá perdendo, velho? Fica recuado. Ó, a voz de vocês tá travando pra mim. É, sua internet, velho. Pra mim tá de boa também. Mas não sou eu que tô rosteando. É o Edu. Eu tô 26 de pinga. Eu tô 26 de pinga. Não, não é você, mas a voz de vocês tá tudo de boa. Não, não é eu também. Eu tô com 40 de pinga. Não, mas esse daí... Vai, uta, uta. Pode utar. Vai, uta. 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 Agora fodeu. Vai, Rafael. Nada, dá pra matar, vai. Vou matar. Dá o quê? Dá o quê? Matou. Morreu. Meu Deus. Caralho, esse Nasus tá um monstro. Tá mesmo. Fazer... Ó, ó. Ih, uma Leblanc. Só vazei. Lucas, foi mal, cara. Como é que ele viu eu na crush? Foi mal, Lucas. Dá não, cara. O Rafa faltou muito. Vai, David. Mata ele. Qual ele vai? Não vai, David. Não vai, cara. Ele tá de Red? Sabe aí? Acho que eles vão... Não, não vão drag, não. Até agora eu atendi pro cara que eles fizeram barra. O cara tá com 400 de stack em 20 minutos, vai. Ele tem como drag o Nasus, assim? Tem. Tem. Time todo focando. Ah, tô pensando. Esse que tá ali o Nasus. Ah, esse tá fraca. Ah lá, ó. O outro stream é todo. Lá é só Leblanc e o Nasus. E o Nasus, sim. Fizeram o drag. Só. Sim. É, os dois aqui tem o ADC. Tem você. O David não tá forte. O David tá perdendo pro Nasus. Ah, mas eu não tô forte. Não, você tá perdendo pro Nasus. Tô 4 barra 3. Mas você tá perdendo pro Nasus. Agora ele tá forte. Então. Foda-se. Se ele tá mais forte que eu vou... Tá, não. Ah, você é um Shogar. Não tem como. Tô 4-0. Tem a mesma quantidade de farm do que o jungle deles. Hum. Recebi o Snapchat, será que é Luz? Não. Bom, agora fodeu de novo, velho. Ó, ó um Shogar. Ó um Shogar não. Shinzal. Deve ter muito negócio aqui. Por causa do que ele vai ser Double Kill de novo. A gente tem que avançar esse bot. Preciso de Gank aqui, rapael. É, eu sei. Mas é Double Kill pra ele. Não, não é Double Kill. Eu dou o dano nele. O problema é que eu não... Ah, tem uma Leblanc. Tira muita vida dentro. Essa aqui. Eu queria recuperar minha dívida. Ele vai querer roubar meu Blue Bullet. Eu tenho dois mais fácil. Gankar no bot. Isso, cheguei. Tem uma LB. Aí ó. Vai nele, mano. Ele tá sem mana nenhuma. Eu tô chegando aí. Olá, Edmei Lucas. Ah, mas esse ataque... Ataque básico. Eu vou até eles, Lucas. Como que é? O que? Eu não entendo. Dá slow, dá slow, dá slow. Tá slow, é slow. Olha, ó. Estão tudo indo aí em você. Em vocês. Geralmente, tudo pra lá, né? Meu Deus. Vocês estão... Isso, boa, David. Por que você usou Ignite nele, David? Que é o David. Não é que tava morto o David usou Ignite. Você já ultou, Rafa? Eu vou ultar... Não, eu vou ultar no Sair. Eu vou ultar. 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 Uta que ultar. Uta que ultar. David, vamos no Nasu, eu e você? Vamos no Nasu, David. Eu e você. É do Kalex. Kalex e... Usa o quê? Usa o quê? Eu venho, Edu. Eu vamo. Mentira. Olha lá. No Nasu e LB. Ô merda. Fudrou. Pra qual tá a Rafa? Tá. Não tá morto. Não, não. Não, não, não. Ah, eu tô morto. Ajuda, ajuda, ajuda agora. Ah, eu morri. Caralho, deu muito... Nossa, essa LeBank fudeu comigo. Não pegou ela, eu não acredito, velho. Eu pegou. Nossa. Lagou aqui, lagou aí. É, senão você tá morto. Ô, eu vou ultar, velho. Devia ter o dado já. Ah, David. Beleza, foi. Nossa. Tô na Lux, ó. Leva a torre. Bate... Bate na torre, mano. Não dá, Eva. Bate na torre. Caralho. Essa Lux tá fazendo a P, né? É, tá fazendo a P. O dano que ela deu no Yasuo. Leva essa merda aí. Bate na torre. Leva a porra da torre. Ó, David. Só o teu vai cair. Deixa que eu vou lá pra normal. Eu tô muito ruim. Não sabe nem desiciar de um quê de... Neilux. Morreu. Super simples. Vai assim, ó. 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 Pronto. Morri. Ó, não. Assim. Morri, não. Por acaso, ele... O Shinauri, ele fechou pra pegar você? Morreu sim. O Shinauri, ele fechou pra pegar você, Edu. E você tá lá... Em base. Vai ligar o bracão. Não, não. Só fui ajudar. Vou pegar o Red, tá? Me ajuda aqui. É. Pra não tomar dano. Eu vou dar uma smart nele lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu faço espinha ou eu faço... Outra coisa. Espinha ou randuin? Espinha. Tem, mas tem randuin ainda? Tem. 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 É uma foto diferente. É. É tipo um squidzinho. É... É... Pressage de randuin. 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 Randuin, é. Randuin. Ó. Pressage de randuin. Ó, David. TP aí. Pô, Hard não foi. Não acredito. Ah, meu Deus. Mata. Tô cansando aqui. Tô vendo que vai dar uma merda. Guarda aqui. Guarda aqui. Agora... Deixa vem, deixa vem, deixa vem. Olha o bote. Olha o bote. Também, também. Agora ele vai morrer por causa de que a luta vai se ligar o que nele, quer ver? Deve falar. Cadê minha barreira? Vamo ajudar o coitadinho do David lá. Tá. E aí? Vamo te falar um bagulho depois. Ô merda, me fodi. Porra. Ah. Ah, eu morri. Caralho. Tava na mão na moral destruindo a Pink. É, eu fui fudido isso assim. Só vai, só vai, só vai. Tá indo o time todo aí, viu? Eu acho. Teve nem o que fazer. O Edun chega nem perto do nosso. Está abrindo todo mundo aqui, velho. Ah, o Lux, o Lux. Ah, eu tô morto, velho. 22 segundos. Vai lá alguém no bot, ó E a Ashe também E a Leblanc também Quantos minutos de jogo tá Meu negócio do action 32 32 e 30 A gente tem que levar essa torre do bot E a do top Vamos drag, eles são drag, certeza Então, vamos lá Tenta roubar Vai saber, vamos barulho então Vai, entra aí Outra, 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 Rafael Boa Vocês vão matar todo mundo Eu vou limpar o mid Talvez, ó Vem cá, vem cá Edu, vem cá Vem cá, vem cá Ah, merda Fui stunado Não, o Nasa tá aqui Caralho, que stun é esse? Eu morri Sai dessa Nossa senhora Ah, mano Vai se fuder esse Nasa Tá muito forte Nossa, eu tomei muito dano Acabei de ver na live Caralho Esse Nasa tá monstro É, mas chegou o Nasa Agora já era Esse Nasa tá fudido de forte Lucas, você tá comendo? Na fight Na fight vai ser o seguinte Eu e o Rafa Vamos tirar o Vocês tem que levantar Quer dizer, eu e O Rafael tem que ultar pro Pro Edu Não, deixa eu falar Acaba Eu e o Lucas Você tem que tirar o Nasa Tipo, eu e o Lucas Focando o Nasa Vocês matam o resto Porque senão O Não, filho da puta O Nasa vai matar todos eles O Nasa dá um stack No Gabriel E no Edu E mata É, vocês tem que segurar ele É, então Fazer Aqui Fazer repunado Eu vou botar na Leblanc Nossa, tava forte Até ver esse Nasa Porque eu tenho que focar Se matar a Leblanc E o Nasa Acabou o jogo deles Olha o Nasa Eu vou pra defender É, o Leblanc Nem é o problema, velho O problema é o Nasa O Leblanc Dá pra matar ela de boa Tem alguém fazendo os lobos Aqui, velho Aqui, ó Achou O Nasa sai daqui, não Aí, Edu Edu, fica no Nasa Aí, tá de boa Edu Edu, não, Rafa Nossa Cadê o Edu? David, não Filha da puta Ficou sambando No negócio da Lux Eu vi isso Ficou sambando Em vez de sair Ficou sambando Assim, em cima Ficou assim, ó Edu, eu vou Edu, eu vou Não, eu não tô muito Não, eu não tô muito Não, mas não vai Eu tô só em um, não Eu tô sem você, Edu Vamos recuar, velho O Nasa tá vindo Vamos recuar O Nasa tá vindo com as costas Ah, jura O Nasa vai chegar assim Ó, paventa aqui, ó Meu Deus Ele tirou 1.500 dano Do meu Blue Sai daí, Rafa Outra pra se fugir, sei lá Não, vem ver Vamos pegar pra mim Vai, todo mundo no Nasa Vai Vai, só vai Vai, só vai Limitou do Mid Ele já saiu, já Hum, vamos por cima Foda Vamos voltar no Mid Eles tão tudo aqui Ó, ó, ó Eu vou ficar aqui Super real, né O tamanho do cara No matinho Vai, bait aqui agora 3, 2, 1, vai Cara, o Nasa tá me focando Me ajudem Vai, vai focar você E agora é só Acho que Ele é da Pentakill Lago aqui, lago aí Batei a Nasa Nossa, vocês viram quando eu comi a Lux Ela nem participou da Bike Ah Sim Vem aqui Opa Tem mais O que que eu, Rafa, eu tô Irrutido Eu tô morto Não, Rafa Ah, tá Por isso que você dava a ver Mano, Nasa me focou Eu tive que flechar Pular, voar Fazer tudo Nasa me focou, mano Aí eu fui pra um lado Tinha uma LB lá, velho Aí eu macei a LB Tristando a elevadora de torres Dá pra ir bot agora, viu Dá pra levar a torre do bot Vamos por trás, né Vamos por trás Que ele tá Oh, não Oxe Eita Eita, o cara me secou Eu tava falando no WhatsApp Pera aí Já tô indo Vai, volta, volta Ah, não Aqui, ó Caralho, velho Ah lá, mano Ó, vocês fuderam tudo, mano Era Merda O Gabriel era pra estar ali Tava falando no WhatsApp, cacete Ó o Gabriel aqui morto, velho Não, eu tô aqui, mano O Gabriel aqui É que eu achei que você tava ali embaixo do lado Escuta aí com o filho, Gabriel, moiano Te dá um lixo aqui, velho Ih, azul Ah, mano, você não quis beber um lixo, mano É tipo assim, você não quer Aí o crocão, ele volta Ele volta? Cadê o pedrão? Que? Cadê ele Eu não posso comprar item Eu não sei o que eu faço agora Fazer esse item aqui mesmo O Naso me fode Me estupra Ele fala assim Você é minha putinha E me mata Quando eu estaco a minha ult Eu ganho mais vida? Ganho mais vida Ganho mais Deixa eu comer um lobo aí Eu não vou fazer os lobo Você acha que o que? Estaca a sua ult pra ficar maior? É Ó Ah, merda Ah, merda Ah, não Fodeu Porra Olha isso Vocês são muito retardado, velho Entregado o jogo O que que eu fiz? Você morreu também? Eu fui salvar o Lucas Eu fui salvar o Lucas Eles chegaram depois Você morreu também O que que você tá falando? Você morreu também Cala a boca É, mas você morre Deixa o drag Deixa o drag Não, não deixa nada Tenta roubar Tenta roubar Não deixa Não deixa Não deixa É só eles Maitarem Ai, ó Se esmaitarem Nossa, aí Nego flecham Dois nego flecharam Edu Eu saio vivo, Edu Eu vou sair vivo Sabe o que a palavra Ser vivo? Você não ia sair vivo, mano Eu ia sair vivo É, sai você, Edu Sai, Edu Nossa, errou a brush Eu queria isso Uhum Meu Deus, Lucas Vou me matar aqui também Não, não deixa Ah, David Você também não Você fidou a porra do Nasus Tá falando o que? Parem de sozinho Parem de sozinho Pra morrer Eu não sei Era pra eu lutar no Nasus Mas eu apertei o botão errado Olha, eu vou lutar Eu vou lutar Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Pode ir Ah, eu voltei só pra farmar Morreu Ah, não 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 Roubou minha kill Não foda isso, não Eu voltei só pra farmar Teatro Fazer uma armada Corre de maravilha Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Chegar lá E matar geral Não tô vendo a merda Mas vamos lá Ah, a gente David deu a call David deu a call David deu a call David deu a call Não é DC e mid Não foda, tá? Não é DC e mid Você que é filho Do a porra do Nasus Você não tanca Tá caindo minha internet É só bater Você não é o jungle É só bater Acerta a porra do smite Oh, oh, isso Leva Aranguejo também Leva Aranguejo Leva Aranguejo Leva Aranguejo Bora dar B Aranguejo ganha jogo É verdade Edu? Nada Esse fluxo A gente tava caindo Cara, eu sou coach Se a call tiver de pé Eu tô vivo Valeu aí Deve ser Deve ser Vamos cair no bait Só pra zoar mesmo Cair no bait Só pra zoar Oh, o David é o tanker Vai ficar atrás de todo mundo Tô vendo dar uma merda Mas uma merda fudida Vamos levar top Vamos levar jungle Olha lá Ali ele me prendeu duas torres A gente podia só tankar E o campeão levar Tá chiquitante Não sei o que Mano, é só o Rafael O Rafael não luta É, o Rafael tem que lutar de começo Luta e luta Eu tento lutar pra tirar o cara do Lucas Minha roubada aí Tipo, deixa eu ver Cadê o Edu? Cadê o Edu? Eu não sei o que Ele tá fazendo Eu apertar R Eu tô, tipo, morto É, então Só tomei O Edu E por causa Eu vou comprar item Não sai Eu vou comprar item também O nosso barulho vai acabar E a gente não vai ter fight Eu tô vendo Então, eu não estou Verdade Então, por que não tanca? Do que perder a vida Tá, vamos cair agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tô aqui já, tô aqui já Ah, mano, tô chegando Eu cheguei Cara, tô Eu tô vendo o Nasus Chegar fudendo Não O Lucas tinha batido no lobo Mas eu tentei matar Mas daí eu desisti Vem, vem Eu te espero Deixa eu na frente Vai você Vai, vão os tanques na frente Isso, mataram Boa Menos um Já leva o Inib Ah, eu tô com pouco Attack Speed Eu tinha que fazer mais Eu vou pular nele, Edu Nossa, cara Tem que pular em tipo dois Não só em um É, eu vou Ó, Edu, agora Caralho Eu ganho Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Ah, merda Tava tankando, velho Tava mal lerdo Mano, eu tô com muita pouco Attack Speed Eu tenho que fazer Fazer dançarina Essa merda David, para, velho Não vai não Vai dar merda Recua Deixa quieto Já deu bom Não David, faza, velho Ó, a Lux vai enxergar Vai enxergar Vai enxergar Destunando Melhor dá não, né Cara, mais alguém dá não Se alguém desce dentro assim Não Para, para, para Dá não Dá não Dá não Você deu o que, David? David, dá não Ah, bom Agora sim Caralho, velho Vamos se foder Ah, vende Foda-se O jogo já tá acabando Foda-se Vem todo mundo no drag Agora Ah, eu tô sem smite Vem Isso aqui vai dar Vem todo mundo no drag Agora Ô, caralho Para de fazer o drag Para de fazer o drag Ó o chinzal Vai, só me focar Vai que eu tô deixando Buscar lá de você, já, Edu Vai, estão me focando Ó o nosso Se vocês morreram tudo Eu morri É ou não É ou não? Isso tudo é geral Meu Deus Vai, Edu Vai, é só Nossa Ó, vou morrer o nosso Tá me focando Caralho Não, não vai, não vai Deixa o Edu Ah não, olha isso Nossa Edu, não, Edu Não, Edu, você mata Não, Edu, você mata Ah, merda Não, Edu, vira não Vai, cadê, cadê? Não, vira, vai embora, Edu Nossa, mano Eu pulei pro mão no mundo Não, Edu, ele tá fudido Não deixa ele bater não Nossa, cara Vai, Edu, vai, foda-se, foda-se Vai, tá todo mundo morto Isso, nossa Vai Vai, eu confio, eu confio É pra TR, vai W Ah, é a última, mano Eu não vi Merda É por causa daquele saco de W Você não tem ataque de F Mas olha a base dele, é tio É tio Eles vão escutar e vão limpá-la É verdade, é melhor pulo ever Mano, eu fui pular, velho Mano, eu tô escendo um maior pulinho de boiola da porra Minus, Minus, aí, levou, levou Aí, vai pra colher, ó Ele vai pra colher, ó Aí, eu falei, eu faço cachorro Aí, deixa eu fechar meu Nasus prefiro levar drag do que, ah, proteger a torre Pera, agora, pô, eu preciso coisa mesmo Deixa eu fazer os bichinhos Deixa eu fazer os bichinhos Deixa eu fazer isso daí também Eu preciso de 1800 Vou pegar o red Já tô avisando Vou pegar o red Mas o red é meu Fazer os golems também Ah, precisa de dinheiro Deixa eu cacete Deixa eu, deixa eu com alguém pequeno Não precisa se chamar o último Tá, pega o pequeno, logo, hein Vai Ai, que você cuzão dá um hit Nooo Sai daí, sai daí, Edu, ó Você vai morrer, ó Sai daí o hito, nossa graça Sai daí o hito, nossa graça Sai daí o hito, nossa graça Sai daí, sai daí, tu, ó Você vai morrer Eu preciso de item, mano Eu também, velho Você não vai carregar Caralho, mano, eles são baron Pera, pera, eu tô voltando Ganhei ammo De nada, eu acho que eu salvei o Chelsea Vai, vamos fazer o baron Fazer o baron só pro roleplay Ah, fio Tem três, tem dois triple kills, mano Isso conta como é que isso aqui, ó Nossa Ah, eu vazei, tava falando no WhatsApp Eu cheguei só pra dar um hit pra ganhar assist Quem ganhou essa sorte foi eu e o Edu, namora É verdade, mano Ah, não foi meu Pra que fechar item, hein Cara, eu tô em três Eu vou fazer fechar item Cara, os caras ficaram em mim, velho Isso Não dá de jeito ainda não, mano Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata Ih, eu morri É nóis, velho É nóis Tá aqui fininho, eu muma Que também Gente, eu e Rafa, velho Queria falar não, mas Sei, 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 sei Menosprezar seu trampo, velho E eu Isso uma vez na vida, pô Que que eu comecei isso uma vez na vida, velho Que que me mandou aqui, que eu fiz uma vez na vida Não tá vendo mal Não tá vendo mal, né Se é? Fechou uma mina Fechou uma mina, velho Vixe Melhor pulo é, velho Não, é que Que o meu pulo Foi Eu ia pular o Nasa, só que a Trissão deu um pulinho de boiola Daí não deu pra pular o Nasa Eu vou Eu vou Sei lá Eu vou Sup Eu vou mid, eu acho Eu vou, quero Sup Eu tô falando que ele sempre faz devoradora de Nasa Você vai do que, Lucas? Lucas Eu vou Sup Eu vou de V Beleza Eu tô de Angola Eu tô de Sup Todo mundo foi com medo poro, velho Com medo poro a sorte Ó o Rubens aqui, vamos ver Me chama agora, pô, vacila Não, mano, ele falou que não queria mais Ele falou que não queria mais Você falou Que Não Queria Joga Nossa Em vez de só falar na live, não, né? Deve ter que digitar pro cara Não é, mãe Dita aí e fala Se fuder também Mas time full skin, time full skin Full skin, isso já é Eu não sei que tem Ah Ele tem Ele tem skin de vega Edu, eu tomei dedo Não dá, não Não sei Vai top, ou Vai top, Rafa Cadê meu twister feito submundo? Eu vou de o Deer Support, confira Nossa, do céu, meu Vai, só skin foda, só skin foda Cês confiam no meu Deer Support? Confia Confia no meu Deer Support Confia no meu Deer Support Não, 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 para, galera Para, para, já começou, já começou Não, já foi o Deer Support que ganhou É, vai Não, mas o Deer Support Gabriel joga Deer Faz um ano Naso Support, vai Agora vai Naso Support Confia ou não? Tá bom, tá bom Tenho, tenho, tenho 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 Ele tem o Deer Guardião Espiritual Ele pode... Cê tem skin da Akali? Cê tem skin da Akali? Lu, POP! Caralho, eu loquei Meu Deus, Lu Caralho Eu achei que era Tristana, velho Tá, Lu Cê vai em suporte, então eu vou a The Carry, vai Já é Ah, não Vai em supe de pop aí, Lucas Dá um jeito, sei lá, se vira Meu Deus, mano Caralho Caralho Vai em suporte pra mim De novo Bota o Exaust aí, vai A POP é AD, né? Não, POP... sei lá o que POP é Só vai... só vai... só vai... Ah, não, cê não tem skin da POP, mano Quebrou o Deer Quebrou o Deer Quebrou o Deer Ah, vai se foder, Lucas Vai recortar Nossa, que puta Ah, vai tomar Você me avisa que a POP parece ser Tristana Eu também, quase me confundi, só que daí eu vi lá Vamos ver qual skin é melhor Ah, é do Gabriel, né? É, Ultimate É Ultimate Não, sem ser do Gabriel Sem ser do Gabriel É, sem ser do Gabriel É, sem ser do Gabriel É se o Raptor tivesse que ele curtir ele ia ganhar, mano Tirando a do... Na sua Na sua Na sua Tese de Feity do Submundo, sem dúvidas Aí, eu ganhei Sem dúvidas Sem dúvidas Tese de Feity Ganhei, com a POP é esse pro prêmio Vai ser uma rola, sério? Seu prêmio, parabéns Não, parabéns, parabéns, e foda-se. Qual skin que cês vão me dar? Te dou pó pirulito. Pó de pau, mano. Eu sempre pedo esse skin. Eu também. Caralho, o vídeo do Cauê Moura aqui. Cari que já era lá desse canal. Oi? Eu tava vendo a live, era o vídeo do Cauê Moura, velho. Eu não posso tirar a live, cara. Bom, eu não... Bom, Irelia e Campa de Moura. Timo estopa todo mundo. Timo é Timo. Timo é Timo, né? Só skin foda e de repente cê olha pro Lucas, pra Pop. Mano, a Pop tá muito roubada. Vai se fuder, velho. A ult dela não é tão boa assim. Mano, a Pop tá muito roubada. Vai que o Manuco tá muito forte. Se você... Lucas, se você der um pita aqui nessa partida, eu coloco RP, eu coloco RP nessa partida. Depois dessa partida, pra te dar uma skin da Pop. A Pop é... A Pop é AP ou AD? AD. Não, ela tá... Ela é TANK, não. Ela é TANK agora. AD é TANK. TANK é AD, porra. Ela era assassina, agora ela foi um TANK. Você veio com Runa do quê, Lucas? Acho que é ADC. Nossa, Runa de ADC, velho. Eu sou ADC, né, Camila. Meu Deus do quê. Não, eu tô querendo coisa pro mundo. Ah, então eu tô de boa. Eu tô com um... Ah. A ADC, mano. A Pop. Vamos lá. Acho que deu oco. Acho que deu oco. Y. E o quê? Mas eu tento dar pra repetar lá. Caiu, caiu. Como tu joga aqui esse boneco? Hum, eu não sei. Caiu também. Alô. Alô? Caiu. Eu não vou flechar. Ah, eu não compro, mano. Ah, flechei, curar, ignite, ult. Compra aí pro que é mela. Isso? Não, sai não. Pera aí, ela vai me chapa. É, não. Escudo relicário. Eu tô ninja. Nossa. Ninja. O que que esses skills fazem? Não quero ler. Um faz alguma coisa, outro, outra. O seu E porra na parede, o seu W puxa os caras pra você e o seu Q é o mesmo. Não, o seu Q dá um bagulho no chão e... Aí ele dá um dano e depois dá mais um dano. Tipo assim, ó. O seu W. Sabe o rolamento da venda? Será que tá saindo o seu dado e ela vai pular? Ele aprende, foda-se. Pera aí, tu botar um aleatório e tá bom. É. É. A ult dela é escrota. Tá bom. Mas... Mas... Eu prefiro usar a ult antiga. Era mais roubável. Nossa. A ulti antiga soltava um suporte. Essa ulti nem dá pra fazer isso, é... Isa... 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 Nada, se o cara... É, não dá não, vai lá. Ah, não, é mó estranho. Ela joga o cara lá pra... Joga lá mesmo. Só se você... Só se o cara tiver aqui, se tiver ele vai ter nó aqui. Aí o seu tá no cara, ele vai pra cá. Nossa. Vai, Lucas, eu confio na sua pop, hein. Nunca joguei com essa merda. Fizeram pop... Fizeram pop no... Ela... Essa passiva, pega. Fizeram pop suporte no CB, loiro. Isso, Lucas. Fala que cê... Fala que cê tá copiando só. É, então. Foi meu parça. De que time mesmo? Foi da... Kino. Que porra de time esse? O jogo foi muito pareio, né? Ou foi apertado? Foi... Foi apertado até. Eles ganharam a fase do Bar, não são? Vamos saber. Mas o bot... Eles ganharam até. Lucas, cê tá sendo estuprado, cara. É, porque maldição tá batendo. Porque eu tô farmando. Eu tava farmando. Pronto, ó. Não é metade de dano, não. Ah, pop, ele não tem uma paradinha que cura? Não. Não? Meu, filha da puta. Luzão. Eu não entendi o que eu tava pra ele fazer. Você dá isso, ou? Tipo assim... Vai ter uma área na sua volta. Se o cara usar algum dash, ele vai... Ele vai voltar pra sua direção. Tipo, o cara... Ah, isso é bom, então. É. É, por causa da preta vai usar bagulho. Já que ela tem que tá dentro daquela área. Entendi. Você, tipo... Gastou metade da mana tentando fazer isso. Ninguém, viu? Fui solado aqui, viu? De novo, velho, já aconteceu assim? De novo. Tá ficando feio, já. Ah, mano. Tá... Tá... Tá distraído aqui. Já vou mostrar pra vocês como mata. Uhum. Ou como morre. Como morre, né? Como morre. Olha lá. Vai fedar minha linha, velho. O cara fedando minha linha. Meu Deus. Não! Eu de pop suporte, não tô trocando igual vocês. Eu dou... DUMBLE... DUMBLE... DUMBLE 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 Pro cara, ó. DOUBLE DUMBLE? Eu esqueci, mano, o nome do negocinho, velho. É DOUBLE BURN. É DOUBLE BURN. Agora o brown voltou Ai, ai velho, ó Eu cheguei na lenda, tô tomando estupro aqui, mano Vou, 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 vou passar Relaxa, eu morro mais isso Dá vários double kills pro cara Dá vários double jungle Double jungle Ai, ó, eu bem errado ainda, mano Eu não venho em achando que era tipo, massa Eu tô com fome Eu não Eu acordei, era oito horas Eu não comi Cara, você viu o filho da puta Ele quer virar um Mr. Pai Eu fui dormir, que horas você foi dormir, Gabriel? Era umas oito Ele acordou, hein Parece eu Ah, merda, eu vou morrer Porra, tava sem flash Sai, Lucas, você vai morrer, tô indo Uma double kill Morreu Corre, morrer É merda, cara Eu sou o suporte agora, já é, Lucas Cagado, ó, porra Mano, vou passar por isso Que flash foi Eu acho que vai querer me ganhar Eee Eee Ah lá, o cara com o double jungle, velho O double jungle Vai ficar aí seu nome agora, velho Ah lá, Irelia morreu Quase Quando que acabou o double jungle? Não dá pra fechar nada Não, deixa quieto Quem devia tá na palma? Íngelo Um de double jungle, né? É, tá de double jungle? A gente matou, se pá Não Vai, 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 só vai, Rafa Só vai aqui, só vai Só vai, Rafa, é o David, mano Só vai, David Só vai, Rafa Meu Deus Hum, sapop Mano, não dá, da boa Porra, Lucas Mano, eu tô sem nada Eu tô sem, eu tô fraco ainda Espera um minuto Ó Espera nível 6 Esse daí fica mais fácil pra gente matar Ah, o Brown pegou aqui Que que pegou aqui, ô Não pegou aqui O Lucas não morreu 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 por quê? Pro Brown Não, só em geral tá com o mesmo talento lá O terceiro talento pica Do outro time tá em geral Porque eu tô usando o Lucas E eu tô menor É, e o Lucas É, o melhor talento que tem Não é, eu não acho Talento? Esse talento que você tá Que dá choque no terceiro hit, eu acho que é É, eu provo Vitamia, ouro tá invisível Vou ganho cabote, velho É kill É kill É kill aqui Agora eu não vou também Quando eu for Vou ganhar a flor Aqui, ó O que eu tenho que tá nível 6 Daí fica mais fácil Ô, caralho, a Calista já tá 6 Por que você não avisa? Eu avisei, velho Eu tô indo o bote Não, não sei Ah, porra Bata ela Ô, merda Eu, Brown Foda-se, deixa Ontem, não É meu É meu É meu Sai, sai Socorro Ah, eu flechei Gastei Caralho, todo Foda-se Bobassa O Brown saiu A Calista não O Brown saiu Você tá mal lagado, né David Sua voz Tá travando Delay da porra David David Olha o delay dessa merda Olha o delay dessa porra, velho Tá gigantesco Delay do quê? Você falando É o que tá Não Não A voz de todo mundo tá normal Só a sua Só a sua que tá fudida Edu Edu tá de boa? É, só o David que tá lagado E fala que é o Edu Aceito que dá em menos Eu tô com 27 Eu tô com 27 Ainda o Dave Mas me fudida Por quê? Aí você fala que tá lagado Ah, velho Mas a Cal não tá lagado Não, a Cal não tá lagado É só o David que tá lagado na Cal Por quê que cê O nego tá lagado E fala que eu tava fã Que eu não entendi esse range aí David Jones É igual o David Jones, mano Parece que ele ficou com o Tori Grande Tá lagado É É ruim, pai Igual quando eu tocava tudo A minha internet ia cair Não, mas eu não tô falando no LOL, velho A internet ia cair É verdade Saudade, sabe? Vou cair Ai, socorro Desse policial aí Não vem, não vem É só com o Poké Pera, cara É só com o Poké Ô, merda Ele também no Poké, ó Mano, eu gostei da Pop Pop Support é o que? Ah, meu meta Será que eu vai? Vem Vem, cheguei Vou botar mais de coisa aí Eu tô super junto Vai, já vai nela Já vai nela Ô, merda Errei Ó, Lucas, tirou da minha ult A culpa não é Que você Ela vai apertar e vai matar Não, ela já morreu Empurra, nego, fodido Mano, Lucas tirou a vadia da minha ult É, não, matamos Não, matamos Mas esse é o meu ult Comprar bastante pote Não, agora eu comecei por Colhedor Não vou começar com Força da Trindade Ah, velho Ó, David David, para de lutar Larga tudo aqui Eu se foguei, mano Eu quis sim, mano Eu ia matar o clube da fuga Roubaram o blue de alguém O time roubou o blue de você, viu O time Ai, velho Tá, você deixou o time roubar meu blue Vai se fuder Eu falei aí, Mia Não sabia que ele tava lá Mia, porra, Mia O cara veio aqui E passou por você Não, tava Mia Eu disse Mia Não, tá aqui, meu blue Seu blue nada, meu blue Ah, tá, então Cara, esse blue é meu Eu tô gastando muita mana E você tá morrendo na cabeça Um segundo Eu não vou te dar blue Não dá blue pra quem vai dar pros outros Eu não vou dar blue, velho Filho da puta Ah, se eu tô, velho Vai se fuder, viu Eu flechava também Eu vou alguém com essa lane Vou comprar lá Você deu o kill pra minha lane Não me deu blue, velho Deu double jungle Deu double jungle Pra lane dele, velho Agora eu vou ficar formando sua jungle Olha lá, lá vem o outro Que nem o cara que é Falando, um negócio falando Ué, você deu double jungle Pra lane do cara Fazer o que? Tem que proteger Não, vai lá Vai cair, David Pode gankar Vai, David Vai, David Ó, Seijoane Vai, David Porra, David Vem Sai, Lucas Ah, David Você é mó lixo, mano Você fala que vai Não vai, velho Assim não dá, velho Nossa, mano Pop dá mó dano Caralho Ele vai te preparar de você Ah, você é muito troll, David Ah, para Dá pra ver ele Tira o mundo do canal Tira o mundo do canal Exatamente Bota o lado de aqui Poxa Pode custar, cara Eu tô gastando muita, mano Eu acho Só farm, só farm Não vai pra cima Só farm, mano O moleque mata aí Eu farmando Filha da puta Tava de double jungle Tava de double jungle Tava de double jungle Mano, a próxima eu vou meet Você não vai meet, seu Otago A próxima eu vou top de pop Vai jungle de pop Aqui, ó O cara me seguindo aqui, velho Eu querendo bancar na moral Voltar nele Ih, fudeu Vai, vai, só vai, só vai Caralho, tá tudo lagado Sério Para, para, para Vai dar double jungle pra ele, velho Olha aí, ó Olha Double Deu double jungle Ah, vai tomar meu p... Já era Fidou meu suporte Puta merda Fidou o suporte Eu fui lá, deu puta dano no cara Ele não fez nada Eu dei still, velho Já era Fidou o suporte Fidou, mas eu vou fazer alguma coisa Se eu nem fico dano pra fazer alguma coisa Então, falta nada Só tenho skin, mano Só tenho skin Vê x1, então Eu iria Eu vou trazer o TF junto Não é assim não, velho Eu vou esperar um pouquinho Só pra pegar uma BF Errou, fio Errou Aqui, ó Fizeram um drag Cadê o jungle pra roubar? Morre aí, morre aí Esse jungle 0-3 Nossa Caralho Edu tá 0-6, velho Ia falar do David 0-3 Mas eu olhei pro Edu Deixa quieto Olha o Edu trollando Aí, David Cadê você e o David? Meu Deus, Edu Você tá trollando Meu Deus Cadê você e o David? Minha porta de suporte Não tá trocando vocês Então Deixa eu red, David Meu Deus E eu já parei a live Perdeu Parei sim Acabei de parar Logo parei No delay Por quê? Porque você roubou meu head Você roubou meu head David, eu vou x1 com você Mas você vai ter 100 inscritos David, eu vou x1 com você Ai, filha da puta ainda vem Ele nem tem com seu pé Eu acho que eu tenho Nossa, mano Você fechou mesmo Que cuzão Fechei Você parou a live, mano Que cuzão Ah, você tomando um cu, Gabriel Sério? Uhum Que cuzão, mano Que cuzão, mano Que cuzão da puta Não parou nada É goido Ah, tá mentira mesmo, velho Claro, velho Eu falo Eu sei quando o Gabriel Tô mentira Quando o cara tem poder É isso que acontece Edu 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 Vem aqui Tô mentira 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 Eu, 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 eu e o meu super A gente tá indo Oi, já vai Vai dar double jungle De novo Vai dar double jungle Ai meu Deus Gente, eu tô com muito medo Mata ele por mim Nossa Nossa Que cuzão Nossa, que cuzão Nossa, que desce Blue, cara Vai, vamos Vai, vamos na Calista Olha a Calista Olha a Calista Vamos na Calista Calista Sua filha da puta Errou Olha a Sejuani Olha a Sejuani Oh, caralho Tem um Timo Aqui também Deixa quieto Eu já tô vazando Tem um Timo Aê, cara Tem um Timo Aê Tem um Timo Aê Tem um Timo Aê E eu já vazei Tem sim Se o David Não tivesse dado double jungle Pro cara Né Mas se não mata ninguém O cara Se vai vir pro cabelo E pô Dá esse blue pra mim Tu perdas a irmã Tô fortinho Fazer isso aqui David Ele tá trolando Não, Edu Você tá trolando Você tá trolando Não mais ainda Você tá trolando Mais ainda Não, você não tá jogando Eu só tô trolando Porque se não dá o blue Se tivesse dado blue Não estaria trolando Eu vou dar o blue Pra você dar pro inimigo Filho da puta Você tá morrendo A cada dois É lógico Porque se não dá o blue Se tivesse dado blue Não estaria trolado Caralho Nossa, Lucas Você tá 3-1 Velho Vai se fuder Tá melhor que Mano Lucas Vai carregar Ah, eu só tô vendo Lucas Faz dano Nessa merda Faz tanque Dano E o caralho A pau Isso Faz Tem que eu tô fudendo Pro Zed no começo do jogo Eu não tenho mais como ganhar Nossa, o Zed tá 8-1 Vai se fuder Só vai rápido Deixa eu ver 08 É, então 08-1 E o Zed tá 8-1 Soló 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 Soléi 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 Solado Ô, eu vou chegar Mano, eu vou chegar Boladão nessa Nessa carícia Ô, buceta Ô, nego já gastou exaustes Vai, eu vou chegar Lindão Deixa que eu tô Porra, eu falei Deixa que eu tô Meu Deus, cara Ninguém deixa Kill pra mim Vai se fuder É sério Se eu não pegar A próxima kill Que vocês Gancarem Eu juro que eu quito E não volto mais Quitasse É, David Você fudeu ele Ajuda, chuta, chuta, chuta Nah, se fode aí, otário Você não vai carregar Carrega essa merda Você não tá Ajuda ele Ai, ai Ué, mano Mata até este Mano, sei que eu tá Double de angle pro Zed Peste da humanidade Peste da humanidade Socorro Nossa, não vai matar, hein Meu Deus Matei Ah, matou Vai morrer Suporte Bom, meu Deus Morri pra The Carry Foi pra The Carry Ah, cadê o David David tá trolando aí, ó David tá trolando Você tá trolando mais ainda, David Ah, se eu fudei algum Cor do filho da puta Véi, isso dá O Lucas Beleza Beleza Vamos fazer assim O Gabriel e o Eduardo Fão pro lado do Do mapa E eu Fizinho o Rafa Um pro outro Se quiserem ver Os que querem cair, né Eu vou pro lado do Rafa Rafa, tem doido Eu vou pro lado do cara lá, velho Deixa a porra do Red Oi, filho da puta Acertou De qual lado Você tá do meu Ou do David Dos positivos Então só eu e o Lucas Eu tô positivo também Eu tô positivo Aí, ó Lado e o Eu e o David Eu e o David Eu e o David Eu e o David Do mesmo lado Não tem sinergia, velho Ah, se eu fudeu Chegando pro lado Por todo o time Mano 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 Cadê meu suporte Suporte Eu 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 joguei direitos Vem cá, então Vem cá Eu sou do mesmo time Ó, fizeram um drag Cadê o jungle pra roubar? 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 Ah, socorro, Lucas Lucas Fala Eu vou te conhecer Cadê o jungle pra roubar? Cadê a porra do meu suporte, pra falar na real? Ah, não, velho Ah, suporte, suporte Você deixou morrer naquela hora? É Ele deixou Ele deixou morrer também Vai te ser fodeu, Lucas Se eu fudeu de uma puta David, vamos ganhar Olha, me ajuda, David Caralho, me ajuda, David Calma, calma O que a gente tinha acontecido naquela hora? Ah, tinha acontecido Isso aí Deixa, deixa Isso Porra Aí, agora Agora sim Agora eu tô de bem Ó, o brown Tem um brown aqui Ah, mano Vamos da FF Não tô com vontade de jogar Se você é pra chida, mano Não Esse Caralho, me ajuda alguém David, me ajuda Vou morrer pro... Eu vou morrer pro brown Alguém, me ajuda Alguém, me ajuda Caralho, eu morri Eu vou morrer Caralho Isso Isso, Lucas Aí Se eu sou parte de salvou Se você roubar aqui, eu vou te matar Caralho, mano Lucas, agora 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 eu estou em paz Obrigado, time Agora eu vou ajudar todos vocês Isso foi Foi pra você não ter me ajudado, velho Isso foi uma vingança A vingança nunca é só Caralho Nossa, velho Caralho Eu já ia morrer Para de farmar, Rafa Meu Deus É um monstro farmando Vai, vamos ganhar essa porra Agora você quer ganhar Edu, Edu Chega aí Vou dar blue pra você Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou voltar no blue Eu vou Eu tenho o útil Eu vou voltar no blue Acho que não dá pra mob Meu seu bicho Eu vou pegar Eu pego, hein Eu sou lá Eu vou pegar não Ah, velho Foi o Lucas Foi o Lucas Foi o Lucas Esse Lucas está muito, cuzão Deixa eu morrer Ai, me ajuda Puta merda Muito bem, gente Estou indo Olha só, o cara Ele está aqui Ajuda a gente, por favor Olha só, o Rafa está muito Lindão, velho Olha o Rafa, velho Não vai em mim Ai, porra de mim Ai, mano, socorro Já era, cara Agora foi Mano, por que você foi? Não sei se... O Rafael também foi igual uma vaca Não sei se trolar não agora, né? Só pode Nossa, fui estuprado Eu trolei Mano, eu estava indo para a base Tava em... Tava coisa Ah, David, você que trolou agora Você foi para cima de cinco Não, ele só foi para tentar Você trolou, David, agora Vai, fuder, aceita Você trolou Eu, Edu, eu estou... Eu estou positivo Você está positivo? Não, caralho Vai, 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 vai Vai, Rafa Isso Carrega essa merda Ai, morri Morri, morri de novo Carrega nada, então Vai, Lucas Matei, matei Matei Eu achei que o Lucas ia roubar O Lucas não estava vendo nada Passou pelo time Preciso fechar a armadura Daí eu mato geral Lucas, pega isso aqui Que você tem, ó Ó, você está vendo A sua passiva que está contando segundos? Você vai dar um ataque básico de longe Daí você pega o escudinho Que vai dar um shield Mas é claro Vai para o escudinho Lá, viu? Vai dar o W nos bicho Não estou se tornando Dá para ganhar Só o nego não trola Ele o tornou no bicho Você é o tornou no bicho, Lucas? Ele o tornou no bicho Deus, Lucas Você se trolou agora Vai, vai ser sinzado Vai, vai ser sinzado Girar está solando esse game Eu não Eu estou jogando de boa Na moral Eu estou Eu estou positivo Eu estou positivo também Tem 3, Lucas também Está positivo Eu não tolei, mano O Edu está positivo 3, Lucas também 3, Lucas também 3 barra 12 3 barra 12 3 barra 12 Ah não Para, velho Para Nossa do caralho O seu dano, moleque Que que cê tá falando Eu vi, quase Eu vou ajudar o Lucas Não, foda-se o Lucas, eu vou farmar Lucas, pode também E tá melhor que o jungle E que o mid, juntos Não, eu tô mesmo Pode pegar, foda-se Jogar jungle na próxima Aí eu vou chegar na lei de vocês Um double jungle E morrer pra além de vocês Deixa eu fazer, pode pegar uma grande Aí vocês vão ficar 3-3 e vão me entender Eu vou Eu vou medir na próxima, eu vou te ver Eu vou suporte na próxima Ah, eu quero ir na próxima Vou descer na próxima Eu vou suporte na próxima Mas vamos no Zed Posso descer de Oriana? Pode David David, vamos virar nela? Eu vou de pop mid Eu nem vi ela Eu pensei que ela é o nosso tipo Pop mid é bom, né? Não, pop mid é bom, né? Por favor Pera aí, deixa eu fechar meu item Ninguém faz, eu vou Não, mano, para Depois você não faz Para, David É, velho Fica, depois você vai Ó, David, cadê o tanque, David? Só pensa em dano Olha lá, o otário não vai fazer tanque Por isso que a gente vai perder Vai, verdade Lucas, cadê o tanque? Cadê o tanque, David? Eu tenho que fazer ainda Gabriel, Gabriel, cadê o tanque? Eu sou a AD Carry Cara, você é o suporte, o Lucas é o AD Carry Isso, Lucas, isso Agora morre aí Olha lá, olha lá O suporte melhor que a AD Carry Ele tá roubando a skill toda Ai, quem? Eu roubando a skill toda Quadra, era 4, Edu Tá positivo Vai, Rafa, roubou penta, Rafa Roubou penta, Rafa Nossa O Lucas roubou penta Vai, vamo Ó, Lucas Eu peguei a primeira kill Roubou meu penta Viu, Lucas, você também roubou penta de alguém Aí, ó Viu como é divertido? Agora Agora eu tô kit com Rafa Aí sim É divertido roubar uma penta do outro Que lixo, dá até pena Dá forte essa Sejuani Eu não acredito que a gente vai ganhar esse jogo É, velho Como eu tipo aqui, ó, agora, velho Quadra kill Eu ainda tô negativo Foda-se, mas eu dei um quadra kill Eu dei um quadra kill negativo, mano Quem dá um quadra kill negativo? Você? Todo novo, né? Você nunca deu um quadra kill negativo Você já deu um quadra kill Já dei um quadra kill negativo Já deu um quadra kill 3, 13? Não, 3, 13 é foda também É específico, né? Ele tá 3, 13 com 10 de farm nos 10 minutos 90 de farm em 30 minutos Deixa pra mim, Rafa Obrigado Aí, o Rafa é meu amigo Ele me dá o blue Seus otários Por que seus otários? Eu ia deixar o blue pra você Só você, mano Porque eu deixei pra você, eu tenho certeza Pra mim? Ai, não ia ser vontade Já que eu fiz só você pro Gabriel Não, porra Ah, Rafa, você não entendeu Eu ia deixar o blue Só que daí o Lucas trollou Sim Mano, você é perigoso Você sai daqui Ai, você viu meu dano ali no Zed, velho? Eita, a minha ult é só 40 segundos Vou ficar gastando a toa Cadê o nosso suporte? Que rouba skills Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, merda Eu bati na parede As minhas calças são as melhores Oh, tô vendo a The Carry Bot Eu tentei Opa, tem um lagou aqui, lagou aí? Lagou tudo aqui, hein Mas aqui, gente Caralho, vai, mata, mata ela Ah, GG Ah, ela flechou Vai, bate nisso Ah, se eu não flechar, eu te matava Deixa, Davis, deixa Quero recuperar um pouco a minha vida Dudu, você vai morrer, Dudu Relaxa, mano, habilite isso aqui, velho Eu vou atacar o arroqueio e ver você vai morrer Agora não, mas você tá... O negócio é agora pra mim comprar meus itens aqui Pô, deixa a galinha ainda, mano Aí, ó, você viu que eu fiz o meu blue? É tudo por causa do blue, velho Ou não é questão de blue E senta, Bojang, Gus Eu sou o suporte mesmo do time Doze assistências Eu tenho nove Eu tenho doze Meu suporte Meu suporte tá com menos assistências que eu Ah, Leo, descei agora É, eu tô achando também Só falta bater de longe Mano, faz um tanque, velho Faz um tanque Era pra você fazer errei Era pra você fazer errei Pronto, o resto do tanque Errei, resto do tanque Sai daqui, bro Errei Esse tático, velho Esse tático tá mal bom pra ele Tá, então faz um tanque agora Tá, tô fazendo Aí não é com tanque, né, galera Aí é off tanque, né Vamos, vamos aprender Eita porra, fudeu, moleque Ai Ah, merda Tô estonado Na merda Que ele estortou Ei, merda Tô estonado Ah, que louco, cara Você é uma copia Que moço Ah, desculpa, esqueci Malto, porra É preciso fazer pro tanque, Lucas Eu tô fazendo, seu merda Que porra é essa de cutelo, mano Ah, é que ela era no começo Cutelo da vida Cutelo da vida Tem vida Tem vida Eu faço pra menos vida, então, David Ah, pê daí Tá fio já, velho Agora vai fazer uma raiva, né Meu Deus Não Cê deita ao peso Não, caralho, velho Cê deita, velho Cê deita, velho Cê deita, velho Cê deita Cê deita, velho Cê deita, velho Cê deita, velho Eu vou dar TP nesse top Onde eu posso dar TP? Ah, não, velho Eu queria esse farm Meu farm Rafa, cê tá buildando errado Eu não sei o que buildar Tem que buildar aquele item que faz pro Jax também Esqueci o nome Ok É o... Porque é muito bom, cara Tô falando sério Tá, mas como é? Eu vou fazer um... Um pouco de armador aqui O... 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 Ó, me fudiu, ó Porque eu fui trollar Nego roubou minhas... É, nego roubou minha galinha Caralho, cara Não Eu quero a galinha É Vou morrer em 2 segundos, mas tem Socorro, vamos aqui Vai aí, tá merda, espera Nossa, nego não sabe O nego não sabe o que é estrela Lago, cara Isso Ah, o Deise só trolou essa porra Não deu blue, roubou tudo Oi, tá negativo Cê tá negativo, cê tá negativo Cê tá negativo, David, cê tá negativo 5, 4, 15 5, 6, 9 Por causa de um gorbo Por causa de um gorbo Você trolou pra cacete, David Vai tomar no cu É Roubou minhas galinha Tomaram, meu Só roubou só as galinhas Ih, as galinhas são preciosas Ó Cadê, cadê Vai roubar lá o Baron Agora perdemos David, eu vou ir na sua casa e te bater, velho Ó Viu? Vem, vem, vem Se vocês ouvirem o David gritando, é que eu tô na casa dele Agora me fuda, eu Pfff Meu Deus, que útil foi essa Braga, que longe Nossa, o Braga já nasceu e já morreu Ué Ué Cadê, o jungle que tinha que lá roubar o Baron? Não mesmo Faz nem drag o jungle É É Não, não fui trolar Eu fui tentar roubar o drag O cara é smite o minion pequeno, velho É, David em vez de guardar smite, sei lá, pra roubar drag, Baron, não Smite o minion Tô fazendo mais que você, você tá só farmando a jungle Tá sim Foda-se, eu peguei, eu tô vivo ainda, e você? Ué, eu tô tentando ajudar o time Ué, então Eu tô AFK Eu tô vivo, tô fazendo mais que ninguém tava jogando É Sua lógica, isso é bem Bem a lógica do Aruan, né Cortar pra virar 2 Com isso Um milhão Um bilhão Nossa É o cara dos estados unidos que cortou a placa de 5 mil inscritos no meio E aí cortou isso isso aí Quem é que é que cortou aquela de 20 inscritos no papelão? Quem cortou os 20? Por que que amor? Quem é que eu fiz papelão e fez uma de 20 inscritos e cortou no meio Ai que negou muito otário, olha Achei que era o David, mano O Duide é engraçado O Negrinho O Negrinho O Negrinho O Negrinho O Negrinho Morri Era engraçado só porque era um negro, né, seu racista Não é por causa que ele falava enrolado Só por causa do sotaque, né, é o preconceito Caralho, mano, cadê o time? Vai, porra Cadê o David? O Eurogão O Gabriel é só farmando, velho O Gabriel é só farmando Nem, vai, você quer que eu faça o que? Que eu dive? Eu não sou o tanker Vai lá velho você tá full life e final da puta Você quer o tanker Você quer que eu tanque? Entendi essa Tá bom, vou lá tancar também Mano,님 que eu full life Mano, você quer que eu tanque? Mano, na minha rola Mano, olha eu vou morrer pro Brom, velho o que eu acho que o próximo o dvd o dvd trouxe o rádio o dvd gabriel só não deixo o dvd eu vou de suporte dvd meu deus sem palavras sem palavras sem palavras eu tava na moral, eu tava até positivo você ficou negativo o jogo inteiro vai se fuder todo mundo ta falando que você é ruim vai tomar no cu dvd é verdade eu ganhei c mais eu ganhei a eu ganhei a dvd d menos eu ganhei c eu ganhei c eu ganhei a mais nem tem tem dois negros e um sou eu e outro sou eu e outro lucas mas eu também to sei lá então agora tem quatro uhum oh caralho tem que mudar aqui sempre esqueço truque como é que eu fiquei agitando aqui não sei que mandou um salve vai mano, estarta esse lixo pera, o lucas foi cagar e o dvd foi pegar alguma coisa pra comer acho que é fome por isso que ele tava jogando mal acho que é bom só pegar um risco pra comer então Gabriel quem pediu salve pro dvd foda-se dvd é lixo dvd david srubo rai aquela porra boy dvd e e O que é isso? Vai nem a Andesina, tá bom? Quem? Vai nem a Andesina. Sei lá. O Lucas voltou. Quem acha que o David trollou? Eu. Eu também. Eu. Eu. David? Alô? Alô? Você tá? Você? E o Lucas e o Rafa Só falta o David e o Tron Moleque trollou o jogo inteiro Meu Deus De Blitzu pode fazer FWP Pegar todas as kills nessa merda também Quero ver o nego roubar uma coisa Roubar kill com meu Blitzu AP O troll chegou David, Sir, Troll Troll later Nossa, que a pessoa jogando BO2 Sim, senhor Os zombies Sim O Rafa tá aqui Sim Eu tô subindo Não, não Não, David Pode parar Vai tomar no chãozinho, Gabriel Não, David Deixa Você tinha falado do mid, eu vou o jungle Deixa, não Rafa tá mid Eu tô mid Deixa eu tô mid Deixa a pessoa em mid Deixa eu botar pra você em jungle Deixa o outro já descer Eu não vou de carry, eu vou suporte Vou até comprar um tank inch aqui, velho Agora eu vou de tristando Agora eu vou de tristando Vou pegar o top Meu Deus Esse nego é dançável, mas é rap Isso aí Nossa Que porra é essa Quem que não aceitou, mano? Porra, Rafa Não começa a comprar um champion Ai, eu tava fazendo bagulho Que champion Caralho, mano Eu falei que ia comprar um champion, mano Pera, foda-se Espera aí, mano É champion É champion É champion É champion, aquele cogumelo É mó bom Ele não gosta de cogumelo Que que eu compro farinha aí? Compra Nossa, a mãe do Rubens Tá bom pra ir no top A mãe do Rubens Tá bom pra ir no top Compre ele a Oi Ah, não Não, ele não Fala outra Eu vou comprar Eu vou comprar o Jim Eu tô com 6.968 Eu tô com 6.888 Tenho mais Ah, pode começar mais então Não, porra Comprou, sei lá Pera louco Sei lá Eu já tenho Eu já tenho quase todos os champions do jogo, mano Então eu compro os que faltam, porra Ah, é só tudo lixo, mano Tipo que eu não gosto Nego, eu tô sabe fazer half-six Nossa, sai Na arte do Fluffy, ganhei um cento, sai Cobre Diana 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 Que que eu tive de Rio aí? Que eu não entendi Que? Que? Que falou, David? Eu vou mandar uma foto dela Mas ele vai abrir na internet Não, manda Não, não, abre Tá só no LOL Tá só no LOL mesmo Pode mandar E de qualquer jeito O Skype tá no outro monitor Achei o Tentente, velho Meu Deus Ai, manda aí Tô com medo Manda, caralho Eu tô com muito medo Não fala nome, não Puta que pariu Você não deve ter a mina Caralho, Rafael Você não aceitou de novo Vai se foder, moleque Vai tomar no cu Fica com o Roberto Meu Deus Tão quente Você usa o que? Ah, Twitter é ruim Eu não gosto Eu uso Facebook Rafael, se você não aceitar A gente vai chamar o Rubens Pra jogar no seu lugar, hein Verdade A gente chama qualquer outro, mano É Aceita Aceita, aceitou? Quem foi o filho da puta Que não aceitou? Hum, foi bom Vou de Blitz apenas Essa merda Posso ir de Lissandra? Ó, vou clicar no aleatório Olaf Olaf de Angle? Open Não, vai Full Skin agora Full Skin Agora ninguém vai estragar Lucas Full Skin David Full Skin Eu tô me atristando aqui O Lucas não é muito parecida Mais com menos, né? David Cara, você não vai te angle, David Ai, Guinar Pode ser Guinar, vai Deixa eu pensar um sup Que porra foi essa? Você tem skin dele? Ah, tem Eu tenho skin da Reykari, mano Eu não sei jogar com o Reykari Foda-se o Reykari 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 Ah, e aquela partida minha e você de Azir Ah, aquela foi muito ok Posso ir de Gragasup? Vou de... Eu vou de Trash, ó Confio Não, é sério Posso ir de Gragasup? É do que? 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 Já é Vou de o de do Sup, então Eu posso ir de Gragasup? Eu posso ir de Gragasup? Vai Eu também Não sei que eu ia mesmo Vai, vai, vai Vai de Gragasup Vou fazer o FUTUNK Essa merda Vem monstro Suporte blindão Vamos ver de quem é a melhor skin Chaco é AD, né, velho? Uhum Ah, mas a P é bolada Vamos ver de quem é a melhor skin Ai, tem que mudar De quem é a melhor skin Acho que é a minha, hein Desculpa A minha ultimate A minha ultimate Ai, meu Deus, viu Ai, ai Ai, tenho que ficar de fora sempre Lendária também não Lendária também não conta Ih, David Lendária não conta E ganhei Ganhei, eu ganhei Não, a do Veigar é bem mais legal Eu ganhei, vai se fuder Eu te bente, Lendária não conta, velho Tem que se skin normal Ah, então a do Veigar é mais legal Olha, então eu, Rafa e o Não, do Veigar é É legado É legado Então, eu ganhei A do Lucas é legado? A do Lucas não é legado Não, não é lendária Eu ganhei, mano, falou Eu ganhei, vamos se fuder É legado É legado A do Veigar é legado Eu vim, se vai tomar no cu Aham Pagou sim R$1.820, né Eu paguei R$3.250 R$1.550 Cara, vim com a melhor base Beleza? A do Dira A base do Dira? A base do Dira A do Dira com o Tigre Eu faço no máximo A da Fênix E quem de novo, mano? Qual vai ser meu prêmio? Não, não Agora não está Não espera Agora é a melhor base A minha A Pana igual A química que faz a comida A melhor base É A melhor base A química que faz a comida Como assim, base A B A B A melhor aqui, ó Eu não sei Não, eu não sei A base A minha é a melhor Vai, todo mundo da B Todo mundo da B Um de cada vez Olha a minha aqui, ó Tô chorando A do Veigar é mais legal, vai A do Veigar é a melhor A do Veigar é a melhor A do Veigar, vai A do Veigar, vai David, já aceita Pai Noel Deixa a do Veigar, cara A do Veigar é a melhor, né Tô chorando Edu, Edu E nas Blue, Edu Mano, vocês vêm Vem me dar lixo, David Tá achando o que? Um chaco, mano E daí? E daí? Eu acho que Ó o preconceito Só que eu sou chaco Não vai dar lixo Mano, eu disse supim Ah, mano, o que que eu tô conversando pelo sapo aqui, velho? A onda agora já foi Vai porra de deles, Edu Nem faz seu blue Edu, faz seu sapo Opa ou seu que? E vai porra de deles Eu sei jogar ticholos Não sabe nada, tio Mano, a minha base é menor A minha A do Veigar, cara Olha isso Olha o capinho Foda-se sua capinha A minha, ó Ele flutua A minha flutua, velho A minha é mais simples Que ter meu boneco nem se mexe Dá a base Tá, mano Vai, Lucas Você tem que confiar, hein? Eu compro uma, Lucas Eu não comprei item, mano Meu Deus, cara Deu uma de Lucas, eu não Deu uma de Lucas, foi dividido Ai, ai Vocês sabem o que é chaco mesmo, hein? Ai, velho Quem é o TheCard deles? Uma Veig David vai tomar um pau aí pro Rumble Pro Pro coisinho aí Pro Hammer Caralho, que fome, velho Não fui pegar nada pra comer Chateado Nossa, eu vou fazer furtancaço, velho Pegar e meter um tanque louco Ninguém me mata nessa porra Vai, ela caiu Mata ela, velho Não, eu fudo bem Vai, fudo, subem, velho Mata ela Para de ser gay Mata logo Se você não matar Eu suba aí e mato, velho É verdade Também, então Eu vou jogar uma droga pra ele Mas eu bata ele também Mano, usa isso Isso Isso, GG Ganhamos Meu Deus Na Avene parece que tá off também Foi obrigado a fazer isso Aham Ai, velho Deco muito gay Muito gay Não é Demais Ai, socorro Eu não vou jogar também Se não foi obrigado É, então Mata ele Duvido, mata Errou Ele flechou? Matou Meu Deus, cara Cagado de outro nível E esse não Esse não Esse não Não vou jogar Que você não me xingou A partir da passada Sua skin é mais da hora A base Hã? Você quer o blue deles? Você quer o blue deles? Não quero Não vou dar também Você não foi obrigado a fazer aqui Nossa, jornada Nossa, entendi nada Cilicinho, velho Morreu? Não, não morreu Ele ficou com muita pouca vida Morreu Chateado Vai começar a trolação Eu tô parado aqui Ô, caralho Já tinha duas bolinhas Quer que eu vá aí, David? David? Tá, eu vou base Eu vou base e já vou aí Ai, ai do queimbra Canta pacas, hein? Eu sei, velho Vou ver aí pro The Voice, mano Solada Tô que nem spray Tô que nem spray Aqui, ó Rafa Que novo, ele quer morrer? Tô indo aí, David? Tá indo aí, David? Tô indo aí, David? Tô indo aí, David? Pronto Vamos lá, David Agora eu sou seu suporte Fala na rua Não, não tem far play Pera aí, deixa que eu pego Isso aqui pra você Pronto Sai desse é, Lucu Olha a live do Flaminguins aí Lucas, se a Vayne voltar Pode chamar que eu vou, hein? Eu solve Nossa, eu vou, né? Nossa, desculpa É Epica Nossa, desculpa É Epica E eu dou o blue blue, hein? Você vai ser duas vezes aí Ih, você pegou o blue dos caras já, Lili O que você tá querendo? O que você tá querendo aí? O que você tá querendo aí? O que você tá querendo aí? Deixa eu achar que você não vai morrer não Deixa, 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 eles matam Não, deixa que eu vou Fica na lane Deixa que eu vou Falei, confia no de suporte, filha da puta O de suporte é o que há, mano Eu tô sem, mano Eu tô sem, mano Eu deixei base, então Ontem eu tava no rolê Bate nisso aqui Quem morreu? O David vai fazer 17 anos esse ano, né, velho? Vai Tem que ser a unidade pra eles nos aniversários Você não começa a dirigir já, mano Eu te dou um carro Mas tem que ter 18 pra dirigir Não, mano, é só Ele dá pra ele dirigir, mano Só pode ele deixar, já tem 17, velho Mentalidade de 11 Hã? Mentalidade de 11 Mentalidade de bicicleta Deixa que eu vou pensar Tá falando na mentalidade pro Mano, eu tenho só 15 anos Cê já tem 17 Nossa, eu vou ver Uma rola O que vocês vão mudar de aniversário, velho? Uma pica Meu aniversário dia 4 de março Eu quero um presente O jogo não é isso Não, eu dou aquele lá das pombas Cê vai comprar uma bebida pra nós, velho Não, mas tem que ter 18 também Eu vou comer... Eu vou transar até vocês, velho Se fuder Será? Eu tô... Transar com o nariz, né? Caralho, deixa eu falar Tá vendo aquele supermercado alvorada? Aham Deixa que eu pego isso Eu já consegui comprar a bebida lá Cê pica, hein? Na padaria São João quase comprei uma vez Lembra o seu primo, velho Mas cê pode fazer isso pra você? Ótimo Eu gosto desse jeito assim Acho que é tudo só Mas pode fazer isso pra você Depois dela Ah, então tá bom Eu tava junto Na recuperação A mulher é muito doida E ele senta aí no bote Só que ele tá sem útil Que ele já gastou em mim Lucas, cuidado Mano, eu vou comer a... Mano, eu vou transar Antes vocês ainda vão comer aloeira na canelinha, velho Será? Ó, David, pensa comigo Você vai fazer... Não, não, David Você vai fazer 17 filhos virgem E você também, filho da puta Eu tenho 14 Então, né? Foda-se, cara Vem, quando tiver 17 Vai cuidar nada, mano Não, eu tenho nada Você acha que a gente agora vai querer dar pra você, mano? Já tô quase filmando ela Não É só você ir em São Paulo e... Deixar minha esquina E pior que vai estar gravada essa porra É a assistência, filho da puta Pô, é mal Sabe o cara tão poderoso? Vou formar aqui também Vou pegar nível 10 Vou pegar nível 10 Vou pegar nível 10 Vou pegar nível 10 Ele é meu Eu faria de propósito pra furar a camisa Pra engravidar ela, mano Pô, merda Fiz cagada Moral, só pra causar Só pra causar Só pra causar Tô ligado no rabo daquela porra, mano Eu só... David, eu só não colo ela, né Vai ser fuder Acabei de tirar um blue, mano Esse blue é meu É meu Ah, o Lissin David, Lissin Ah, o Lissin já pegou já David recua David David Vamos no hammer, David Vamos Pera aí, deixa... Eu vou guardar aqui Não... Ah, filha da puta É a tua vida, né Não... Você vai falar aí É... Eu só não como ela, mano Que a gente não fica sozinha Aham Aham É sereno A gente se engravida vai... Ah, filha da altura É, então... É, eu vou engravidar Com certeza Mano, nem deve gozar esse porra ainda É... É, e agora a mãe mesmo É verdade Mas eu tô vendo a gente fazer sexo pela primeira vez Tipo... Não O pior é que tipo Vocês pensam tipo Ah, não, vou fazer sexo Vai ser tipo atorporno Ficar cinquenta mil minutos assim Trepancamina Vai ficar tipo dois Vai ficar dois Vai ficar dois E depois vai ficar... Vai dar uma câmbra fudida Você não vai conseguir fazer mais nada Cê acha, véi Cinquenta, vinte minutos na punheta Você vai dar pra desblocagem Eu falar Não, mano Senão eu vou ganhar Eu vou perder você Cê vai... Cê ficar em vinte minutos na punheta Não, não Cê ficar em vinte minutos na punheta Vai chegar lá Ficar dois minutos no sexo Uhum Mano 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 Daída da punca dela pro meu pau Eu já volto Deixa eu dar uma pedidinha pelo menos pra sentir tipo Ué, velho Cês... Cês tão ligado que tá gravado nessa merda Então vem aí Você só daqui vai Então vem aí Tô prendendo nosso papel Olha, velho Isso aqui ninguém... Tem duas pessoas E depois... É a gente Só vai rápido É eu e mais um E eu... Não, não. Eu tô pelo negócio do David então, não Alfonso Eu tô daia, velho, é glória Eu não imagino quando a gente for casado, mano. Que macio, velho. Eu acho que a gente não precisa falar, velho. Eu acho que a gente não precisa falar, velho. A minha vai ser uma lenta e tudo e tudo. Vai ser uma preta assim. Com um cabelo que é tipo... Mano... O David vai casar com uma preta assim, velho. Você vai casar com uma gorda? Você vai casar com uma gorda? O Lucas, velho. O Lucas vai morrer virgem, mano. Eu não duvido. O Lucas vai casar com uma gorda. O Lucas vai casar com uma gorda aí, mano. O Lucas vai casar com uma gorda aí, mano. Que chupão, gente. Isso aí. Quando ele for comer as minas, velho. Vai ter que comer... Vai comer em 90 graus. Esse jogo tá bem chato, hein. Porra. Eu também, dois só. Então... É... Calma, a ideia da academia, pra dar um seginho, beleza? Aqui, eu achei rápido. Tem que escolher o Rubens. Que chupão. Que chupão. Tem que escolher a membrição, que chupão. Que chupão. Que chupão, galera. Porque o ADK tava off lá, e eu vim ajudar o David Isso não serve, isso não, pera aí Deixa o copa aí Eu quero destacar Ele dá 3 de... Vamo daí, vá, vamo daí, vá Vai, 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 vai Só vai mano Mano, eu falei, errei, oh caralho Eu nem vi a ult dele Ai, eu tive que flechar mano, eu flechei, eu esqueci Olha ele sim, olha ele sim a Lux E eu já tô vazando Não entra nessa brush Cara, você é muito filho da puta Você quase me matou com um Cara, eu faço o que? Eu vou fazer tormenta, eu faço que item? Não, relax, relax Ah, eu sei Vai Depois um zoninho dele, você ativa o seu Q e deixa o zoninho Matamos, quem que ficou com aquilo? Meu Deus Não tenho nenhuma ativa, nenhuma assistima Não, realmente é pra passar Nossa, tá A gente tá pegando leve nesse jogo A gente tá pegando leve nesse jogo A gente tá pegando leve A gente tá pegando leve Vamo levar torre Nem vai dar Ó, subi aqui até aqui Ele vem aqui que eu não me ferdi, ah Bate, bate Bate, bate Bate, bate Ô merda, bate, bate nisso Tá pegando Tá pegando É só pegando Acho que ele se entende em vocês Tá Tão uns cagados, tão uns cagados Ele vai morrer até o último Ô merda Era assiste Deixa eu ficar com aquilo Valeu Ah, o suporte, cacete Fala assiste na esse negócio, ele vai matar Copy farm O suporte é o que há, mano Caralho Porra Então tá, né Sai, sai, sai Vou ser executado Deixa eu... Deixa eu pegar esse menino Pronto Tô ver que ele é muito roubado Por causa do QT É muito tapete Hum, não votou Foda o céu O que é isso? É, porque eu queria ver o que que era Ah, eu não sabia Eu não lembrava Vou botar tartaruga que leve o máximo, né Na hora que tem Não, mas é que eu tô como suporte Daí eu vou botar o tigre e o urso O urso já tá no máximo Porque o urso é o stun O urso já tá no máximo, porque o urso é o stun Qual que é? Qual que é? Da rapidez Ele fecha lá verde Ah, tá Não é a verde, é essa Ah, tá A branca A pratinha Tá, eu vou fazer isso então Ah, eu vou? David, eu já volto Você tá bom, né Você tá? Você tá com dois uns David Vai ter Rainbow Six hoje ou só vai fazer o League of Legends? Ah, só o League of Legends, tá bom A gente faz outro dia, né É que o Rainbow não é que todo mundo aqui tem Não tem muita graça fazer Tem que ter a Myth Não, pra jogar de PC só eu e o David Tem que comprar Sim E depois é tipo, o do PS4 Pra poder jogar do jogo com o do PS4 Mas já tem PS4 Tem Caralho Só que ninguém comprou o jogo É, não tem ninguém pra jogar com ele Não, mano O Rainbow Six eu paguei 120 Pagou barato Ah, paguei 120 De uma loja que era 200 e pouco Paguei 120 Ah, eu vi uma loja, o Battlefront Dava 279 Nossa, e o Black Ops 3 pra PS3 LOL Caio, 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 caio 247 Eu caio Quanto? 247 com a PS3 Ah, e é um lixo, né Passa aí Você comprou o PS4, David? Não O PS4 que tipo É muito fácil fazer live Só se apertar Sim Eu já fiz com o David Eu já fiz ele Ele só passei Ele já fez de pub a 3 E a data Nunca passei ele Deve que eu só Independente A gente já chegou a capulsa Ó, Rápio Será que esse cara tem pub lá? Não vai nascer daqui a pouco Que útil? Não vai nascer daqui a pouco Vai nascer daqui a pouco Ah Vai nascer daqui a pouco Olha lá Já olha Será melhor eu ter o pá do TAB O Lucas caiu. 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 Eu tô solando pra essa merdinha Meu Deus Oh, parece que é minha fumegante logo Oh, deixa eu botar a minha ainda mais Oh, vamos fazer Baron Edu, meu bloco, por favor, Edu Não, vamos fazer Baron agora, normal Edu, cara, aqui Vamos lá Nossa Cheguei Pega aqui Não, Edu, é Baron, não é um guijo Não é um guijo, mano, pra dar visão Eu fui pra cima Meu Deus, né, que tá levando tudo Eu não me confio no smite, velho Ah, queria destacar a base Pareceu tão simples Fizeram um drag, da hora Chatão esse rap, pegou todo o farm Deixa pra mim esse farm, David Olha a linha dele Até você chegar aqui, eles vão destruir tudo Quem começou a dar bagulho? Lucas Olha a linha dele Olha, eu tô Picasso A minha home não aparece, Filming Games A minha aparece Cadê David e Lucas? Venha, porra Ele tem aqui Foda-se a live Foda-se a live Fica aí vocês, eu vou levar tudo aqui Não, mano, vem, você não consegue Se for pra levar, deixa o Lucas levar Porque ele dá mais dano no toque Ou eu Mas o toque Ai, porra Ai, se isso dele Ai, eu tô morto Não Eu quero assistir Eu não entendi porque esse listing não parou de Parou de tipo Vem aqui, galera Galera Ah, agora você leva isso aí Opa, Fion É plasma ou é só LED? Só LED Só Eld Acho que é só LED e Lucas Esse barão É bem melhor que o outro Da outra Da season passada É a mesma coisa Da season passada É a mesma coisa Mais outra Não, não, sim Você entendeu Meu Deus Da season retrasada Nossa, é muito melhor, velho Nossa Olha, Edu Meu Deus Nada Aí Nós fizemos um retrasado Tipo A gente não perdia Por causa dos Minions Nada A gente perdia só por causa do barão Agora a gente perde por causa dos Minions Também Deixa eu tá pro lado Eu já tô tancudo Que é em inglês Eu tô danudo E eu tô tancudo Mas quando a Luxury me pombar Eu vou usar os Minions A gente não temِ me pombar Ah, não veio Isso aqui é bait Calma David, cê sabe quem tanto vai continuar na sala? David? Oi? Ah, não sei nada Alguém me ajuda? A Jessica vai continuar? Acho que sim Slashou Novo não Morre Ah, vou precisar voltar, cara Recebi um presente Caralho Sem zonas, tô sem zonas Socorro Morre Não acredito Você morreu ou não? Ah, o Edu consegue escapar ou não? E por que o choque pegou em mim não do Edu? Porque a posta dela não pegou em mim Vamos passar uma corrida, Lucas E mesmo assim eu ganho Falou, falou, otário Era até essa torre Eu tô na torre Não, a corrida é até o Nexus Não é até o Nexus? É até o Nexus É até o Nexus Não é até o Nexus, então é só até aqui O Nexus Que trouxa Ué Tem que tomar trouxa agora Tem que tomar um soco agora Tem que tomar um soco agora, mano Se é só até o Nexus Pera, Lucas, deixa eu pegar Agora não tem mais Seu irmão é trouxa? É Por que você não bate nele? Por que não Ele tá dormindo? Não sei Por que? Vai lá e bate nele Por que? Sei lá Por que? Ficando que o irmão meu Faz isso com ele Fudeu Deve ser irmão da hora Tipo entrar no quarto Seu irmão Mas não começar a dar uns tapa nele Por que não faz isso? Se você não tivesse um defendo Nunca fizeram isso comigo, velho Me ajuda essa explosão Fudeu David Seu irmão fazia isso com você, Rafa? vaza david, vaza, 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 tenta vazar não, boa, como, ah man, insolado, insolado não ganha assistindo nada não vem? não tem dano não disse, hein, tô carregando na bag, ué, por que, mano, tô mal ajudando eu tô mal ajudando eu tô estourando geral nossa, e esse david, hein vou esperar um pouco pra comprar sem blancho vamo baron de novo, vamo baron, vamo baron vamo baron, vamo baron, vamo baron carrega, que bufado com a vida, velho meu que, tá com 200 de far vamo baron, vamo baron meu que, tá com 200 de far não, espera aí, porra vem, 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 vem tô fazendo lá, não vem todo mundo aqui, todo mundo aqui, agora, agora, agora vem, vem, olha lá o Heimer vem filha da puta calma, deixa eu chegar deixa que eu tampo deixa que eu tampo o Leicin vai roubar, hein cara, aqui eu tampo no drag, no baron, não deu não, faz mal é, seba, é, não tá lá o Leicin vai roubar, mano ai, a sorte que o Leicin é lixo o Leicin nem tava aqui, mano é que a Lux é ruim, né agora ele tá ah, era pra pegar o Leicin nossa rapaz, meu meu ó, tô tancando ó, peguei sem quedas botei em você essa parada hein você é um base, mano? sim senhor eu não, a roupa já mudou cara não tem nada corrida? não dá, vai, 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 vai vai, 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 vai sai, não, não por favor só mano, só tô com 180 só só não, eles agora eu sou o drag eu sou o drag eu sou o drag pera, eu sou o drag eu sou o drag para filho da puta ninguém vai fazer o drag nossa ó, o Leicin eu tô indo por trás lencinho 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 ah, que foda leva essa torre, mano agora vem, cara da puta lencinho leva essa buceta também mentira, velho mentira pô, pô oh, merda, me fodi ajuda ajuda, ajuda rafa vai rafa, matava todo mundo ah, mano isso, tem habilidade vai, leva a torre, galera a gente precisa perder agora esse osso é o Lucas que ele voltou a cada porra a cada porra peguei, cheguei vem, vem, vem hum, quase mata o Lucas, mata o Lucas pera aí sai daí, sai daí, velho vai dar merda, vai vem, Rafa, não vai não vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai dar merda e o nego tem medo do dinheiro eu sou entrevistador o que foi, Rafa? ai, não eu confio em você ah, Rafael, você entrou, mano por que? é, derrubou com o Lucas era só um ataque básico é, mas no carro eu morri roubo roubaça Gabriel, pera aí vai no top e dá um hit pera é piadão nossa, nem é só um hit, mano é porque o Lucas não deixa farm pra mim ai, por que tem que pegar o meu o meu não, eu não tenho dano eu tenho 101 de dano só tô tão cudo que bicho só deixa esperar aqui na base ficou a ficar, que verdade quanto tempo você ficar a ficar? foi que cara? não, foi demorado não, agora eu tô uns 10 minutos a mais eu tô tão cudo ó, vem o Lissinho o Lissinho o Lissinho nossa, eu vou morrer psh abasteu o farm também ó, que é o Odilo ah, velho, pra que me focar, se os custos da puta? só um chaco eu peço que eu me refaz hum tô 009 vai se foder, dá não, velho acho que eu perteci eu tô pensando eu entro em pânico, velho toda vez que fazem isso ilumina aqui, mano porra, eu fui estourado morrei a vende morreu a vende morreu não, morreu a vende a vende checa morreu não, deixa eu vender build e comprar aquele da porta nossa, velho, eu fiquei 0010 ou 009 fiquei um eu sou o melhor suporte eu sou o melhor suporte best sup, hein nego não confiava eu sou o melhor suporte é muito bom essa partida vai virar o jogo 10 é eficaz vou pegar a nota pra vocês peraí a minha foi A a minha foi A também nossa, aí 0010, mano por favor, né nego que tem aqui que passou um marcando aqui o Juju e o Juju eu fui que mais tive assistência fui eu e o David não, Alux não, Alux oi, eu vou fazer oi, eu vou fazer oi, eu vou fazer oi, eu vou fazer oi, eu vou estudar sai um pouco, eu não fiquei julgando LOL e vão pegar umas brasileiras ahah oi, eu vou sair pra noite porra, já, uma hora ainda aquilo eu vou deixar de pegar oi, meu Deus que viado oi, eu não tiro agora tira oi, é Que é foder Então, né Tô com 7.078 Posso fechar a live? Posso fechar a live? Falei, então Falou aí, vamos fechar a live Falou aí, galera Falou